Em uma certa cidade, as pessoas estavam trabalhando normalmente, e um homem acaba de chegar cansado do trabalho e decide se refrescar jogando videogame, e no dia seguinte, logo quando estava indo do trabalho, ele simplesmente vai de Vasco e fica inconsciente, e de repente ele acorda em outro mundo ao som de alguém falando, e quando ele abre os olhos, ele vê uma mulher na sua frente, e logo se pergunta quem ela é. Ele também acha que foi levado às pressas para um hospital por alguém muito bom que estava passando, e aquela mulher seria uma enfermeira que está por ali, e logo ao olhar ao redor, ele acha aquele hospital muito velho, então um cachorro começa a latir, mas aquele cachorro voa por cima do homem, e fica surpresa em ver um cachorro voando, e então uma empregada entra no quarto com uma bandeja dizendo para aquela mulher que o chá está preparado, e então aquela moça agradece para a empregada, e ela diz para sua senhora que o seu filho é bonito, e quando ele olha seu reflexo na bandeja, ele não consegue acreditar, pois agora ele é um bebê, então ele logo se pergunta se ele está sonhando, e ele nasceu no ano 200 do calendário Summerfort, e recebeu o nome de Ars Lowent, e é dito que ele nasceu em Lumberg, que fica na província de Missing, e três anos depois, Ars já havia crescido bastante, e ele estava no escritório quando uma empregada chamou ele na porta, e ele convidou ela para entrar, e ela lhe disse que havia trazido um chá, então ele agradece por isso, e logo ele começa a dizer que havia perdido a sua vida em seu mundo anterior, e reencarnou como alguém chamado Ars Lowent, e desde o seu nascimento, ele foi capaz de dominar a leitura e a escrita, o que fez ele conhecer esse novo mundo, e ele sabia que havia nascido no Império Samforth, mas nunca tinha visto um mapa como aquele, e então isso fez ele perceber que não estava mais na terra, e ele também descobriu que havia uma técnica conhecida como magia que as pessoas usam para conjurar fenômenos misteriosos, e ele achava que o mundo era como um jogo, e sobre a família na qual ele nasceu, ela se chamava Lowent, e ela era uma família nobre que estava encarregada de administrar uma pequena região chamada Lamborg, e sua casa era tão grande e bonita que Ars achava que era um castelo, e eles tinham muitos empregados para cuidar deles, e um cozinheiro que fazia refeições deliciosas para eles todos os dias, e o garoto afirma que estava feliz de ter reencarnado em um lugar tão bom, e desde seu nascimento, ele também aprendeu que possuía um poder que ninguém mais tinha, então o garoto entra na sala de treinamento, e surpreende todos os soldados, e o garoto pergunta a ele se ele poderia observar o treino dali da entrada, e então os soldados dizem que ele pode ficar bem a essa distância, porém eles ficam surpresos com o fato do jovem mestre ir à sala de treinamento, e logo eles se convencem de que o garoto será um grande guerreiro quando crescesse, e Ars se aproxima de um dos mestres que está ensinando um soldado estagiário, e nisso o mestre derruba o soldado e o repreende, mas o garoto se levanta e decide atacar novamente, nisso Ars usa sua habilidade de avaliação nele para ver as suas estatísticas, e ele percebe que o garoto tem uma grande aptidão para arco e flecha, então o mestre chama o soldado para treinar novamente, porém ele parece exausto, então Ars se aproxima do garoto, o chamando pelo seu nome, o que surpreende Milley, pois ele achava que Ars não sabia seu nome, então o garoto pergunta se ele já usou um arco, mas Milley diz que nunca havia usado, afinal um homem de verdade não atirando seus inimigos de uma distância segura, porém o garoto começa a sugerir que ele possa usar um arco muito bem, e pede para que ele experimente, e Milley começa a pensar, porém todos os soldados botam pilha para que ele use o arco assim como o garoto pediu, então Milley pega um arco e flecha, mas confessa que nunca atirou antes, e então dois soldados sugerem que ele se aproxima do alvo para reduzir o risco de se ferir, mas Ars está confiante que ele pode acertar o alvo de sua posição, então Milley se prepara e aponta para o alvo, ele simplesmente lança sua flecha acertando em cheio o alvo, e todos acham que foi pura sorte, e pedem para ele tentar novamente, porém Milley atira várias flechas e todas continuam acertando bem na mosca, e todos os soldados ao redor dizem que ele nasceu para ser um arqueiro, e Milley já fica todo convencido, percebendo que usar um arco não é tão ruim, afinal como ele tem talento, tudo passou a ser justo na guerra, então os soldados perguntam como Ars conseguiu descobrir que Milley seria bom com arco, e ele lhe diz que foi apenas seu instinto, então os soldados ficam impressionados com isso, mas Ars sabe que se contasse a verdade sobre a sua habilidade de avaliação, eles não acreditariam nele, e embora sua habilidade fosse real, ele não conseguiu usá-la em si mesmo, o que não o deixou muito feliz. E durante o jantar, o garoto ficou impressionado pela refeição preparada pelo chefe, e quando ele ia comer, seu pai lhe chama, então ele fica com um pouco de medo, pois seu pai parece bem irritado, então ele usa a habilidade de avaliação para examinar a estatística de seu pai, e ele fica impressionado com o fato de seu pai ter conseguido passar de fazendeiro a nobre, usando as suas habilidades em artes marciais, e então seu pai fala sobre o que ele fez mais cedo, aconselhando o soldado, e fala para ele continuar aprimorando seus instintos, pois um dia ele pode vir a ser o senhor dessa terra, e nisso o garoto nota que realmente se ele for o senhor, ele vai precisar ter pessoas fortes ao seu lado, então seu pai lhe oferece parte do seu jantar, para que ele possa crescer mais rápido e mais forte, então após aquele dia, o garoto estudou sobre o império, e percebeu que o futuro pode ser um pouco vago, porque os líderes dali são corruptos, e várias revoltas estão surgindo entre plebeus e vários nobres que estavam se concentrando na autonomia para reprimir as revoltas, e Ars temia que o império pudesse entrar em uma guerra total se as coisas não mudassem para melhor, e ele não conseguia se imaginar liderando suas tropas para a guerra, e se perguntava se seria capaz de manter o povo de Lamborghini a salvo, e ele queria protegê-los, pois todos eram muito gentis com ele, e ao se lembrar a respeito das palavras de seu pai sobre ele se tornar um líder, ele imediatamente deu uma ideia, então se disfarça e sai pelas ruas, e então ele começa a usar a sua habilidade de avaliação para verificar as pessoas da cidade, porém ele fica exausto depois de usar ela por um longo tempo, e se senta para descansar, e então o homem é expulso de dentro de um local, e ao ver aquela cena ele percebe que aquela pessoa não se parece com as pessoas da cidade, e então o garoto aponta para o homem e chama ele de Malkan, e então ele se lembra que os Malkan eram um grupo de pessoas que vieram do outro lado do mar para Summerfort, e ele sabe que a maioria deles foi trazida como escrava, então ele decide oferecer um pão ao homem, e todos se perguntam porque o herdeiro da casa Lovente está ajudando o Malkan, então o homem aceita o pão, mas com receio, e quando ele começa a comer, lágrimas rolam pelo seu rosto, e Ars usa a habilidade de avaliação no homem, e fica surpreso ao ver as suas estatísticas tão perfeitas, e ele até compara ele com o Nobunaga, ele logo percebe que o homem pode vir a se tornar um grande guerreiro, então o homem termina de comer, e se levanta, e enquanto ele está indo embora, Ars comece a perseguir ele, mas o homem diz para ele não segui-lo, porque as pessoas da cidade ficarão furiosas com isso, e Ars pergunta ao homem se ele quer se tornar o seu servo, e o homem fica surpreso, então Ars revela que é da família do Lorde daquele local, e ele revela também que está tentando recrutar pessoas com habilidades para o seu potencial domínio futuro, então o garoto fala que quer que ele se torne seu pupilo, pois ele sente que ele tem muito talento, e então o homem pergunta como ele foi capaz de perceber isso mesmo que eles tenham acabado de se conhecer, mas o garoto acaba não conseguindo revelar para ele como ele sabe disso, então o homem diz que não gostaria de causar problemas para ele, e continua andando, então Ars tenta comprar ele com comida, dizendo que se ele for com ele, ele poderá comer do bom e do melhor na sua casa, e com esse tipo de persuasão, o Malcom não consegue negar, então ele segue o garoto até a sua casa, e chegando lá, ele não acredita que o garoto realmente seja o filho do senhor, e o cozinheiro lhe serve comida, mas ao homem, ele serve o resto de uma sopa, e diz ao homem para ele deixar a casa imediatamente após a refeição, e Ars percebe que o preconceito contra os Malcom é muito profundo, e ele percebe que não conseguirá convencer os empregados a não fazer isso, e então ele decide compartilhar a sua própria comida com o homem, o que surpreende a todos, então as criadas decidem servir um prato melhor para o homem, e assim ele consegue comer uma boa refeição, então o garoto pergunta ao homem que se chama Hades o que ele estava fazendo naquela aldeia, e Hades lhe diz que ele já foi um membro do bando de mercenários, ele diz a Ars que eles se separaram depois que a maioria deles perdeu a vida, e que ele está vagando desde então, e Ars pergunta porque ele não se juntou a um outro grupo de mercenários, e Hades lhe diz que ele não foi contratado porque não tinha nenhum reconhecimento em seu nome, e então um dos servos sugere que é hora do Malcom ir embora, porém o garoto diz a eles que trouxe Hades para casa para torná-lo seu servo, e então os criados dizem que seu pai desaprovará isso, mas Ars leva esse assunto mesmo assim, porém seu pai diz que ter um Malcom como seu criado é inaceitável, porém Ars diz ao seu pai que eles desperdiçarão o potencial de Hades se o dispensarem, porém seu pai o lembra que os Malcom são inferiores a ele, portanto qualquer talento não é especial, e Ars desaponta com falta de seu pai acreditar informações convencionais sobre os Malcom, mas tenta convincê-lo do contrário, ele pede para o seu pai testar Hades se quiser, e o pai pergunta porque ele tem tanta certeza de seu talento, então seu pai se lembra que ele descobriu o talento de Miles e decide testar Hades, já que Ars insiste, e ele fala que vai empregar o Malcom caso ele consiga aprovar o seu talento, e seu pai fala que o teste será uma batalha simulada entre ele e Hades, e ele fala que ele será empregado caso consiga vencê-lo, mas Ars tenta convencer o seu pai de que o garoto não é um soldado, e tenta convencer seu pai que o garoto não é páreo para ele, porém seu pai o lembra que Ars disse que Hades era bem talentoso, mas mesmo assim ele decide dar uma vantagem para ele, tudo para compensar a diferença de proeza, e diz que eles podem prosseguir, pois ele entende os termos, e eles saem da sala, e Hades se pergunta o porquê o garoto está se forçando tanto para torná-lo seu servo, e ele acha que Ars está demonstrando piedade, mas o garoto pergunta se ele não quer se tornar seu servo, e ele fala que pode cancelar o contrato caso ele não queira, e ele lhe diz que essa é a melhor oferta que ele já recebeu na vida, e ele acha que a oferta é inacreditável, pois os Malcom costumam ser perseguidos onde quer que vão, e Ars lhe diz que precisa dele, pois um dia ele se tornará o senhor dessas terras, e precisará de Hades ao seu lado, então Hades lhe garante que fará o melhor que puder, então ele entra na sala de treinamento, e os soldados percebem que ele é o Malcom, e o pai de Ars pede para Mille se preparar as suas espadas, enquanto Grants traz uma ampulheta, então ele ordena o garoto a pegar uma espada, e lhe diz que se ele conseguir desferir um único golpe nele, antes que o tempo acabe, ele vence, e Ars acha que Hades tem a chance a seu favor, e nisso o pai do garoto pede para eles se apresentarem antes do duelo começar, e Hades se apresenta, e logo após ele se apresenta como Lorde Raven, então o duelo começa, e Raven ataca primeiro, mas Hades sai do caminho a tempo, e ele tem certeza que com aquele ataque ele seria cortado ao meio, mesmo que isso sejam espadas de treino, então o duelo continua, e Ars percebe que Hades não tem a menor chance, mas os soldados ficam surpresos por ele conseguir segurar a sua espada contra o Lorde Raven, e embora Hades estivesse acompanhando o Lorde, ele não conseguia acertar um golpe nele, então Raven logo acerta um golpe que o manda para o chão, mas ele se levanta, então Raven lembra que lhe resta pouco tempo, e Hades logo se lembra de Ars dizendo que precisa dele, e então ele decide ir com tudo e até a aura do garoto muda, então ele corre para cima de Raven e desliza por baixo, e usa a luz do sol a seu favor para tentar acertar um golpe em Raven, mas ele bloqueia a tempo, porém do mesmo modo, ele anuncia que a batalha acabou, mas Hades olha para trás e vê a ampulheta ainda funcionando, e todos percebem que Hades conseguiu acertar de raspão o Lorde cortando seu cabelo, e eles se perguntam quem ele é, e fazendo juiz a sua palavra, Raven decide empregá-lo como soldado, e Ars corre para parabenizá-lo pelo emprego, então Raven diz a Ars que a sua capacidade de sentir a proeza das pessoas é de alto nível, e que ele está confiante de que Ars se sairá bem na era caótica que se aproxima, e ele está confiante de que Ars será um grande Lorde algum dia, enquanto isso, todos os soldados se perguntam como Hades se tornou tão forte, e se aglomeram em torno dele, na esperança de descobrir o seu segredo, e mais tarde naquele dia, Hades já vestido com seu uniforme, começa a caminhar com seu Lorde, e após conversarem um pouco, ele diz que vai dedicar a sua vida para seu Lorde, para pagar esse débito com ele, e após destacar várias personalidades das mais diferentes pessoas, Ars diz que é capaz de reconhecer os talentos das pessoas em forma de status, tudo isso graças a sua habilidade chamada avaliação, enquanto seu pai, Raven, ele acredita que a habilidade dele é muito útil para um senhor de terras, e também para que ele possa sobreviver à guerra que está por vir, e enquanto isso, na casa da família Lovance, Ritz ajuda o cozinheiro da família com alguns afazeres básicos, nisso, Ars nos informa que Ritz foi para sua casa há alguns meses, e desde então, ele segue sempre ao seu lado, e não tem nenhuma participação na guerra, e com a educação que o garoto vem recebendo, ele aumentou muito a sua inventividade, conseguindo assim alcançar o posto de um dos jovens mais inteligentes do clã Lovance, e enquanto Ars segue seus estudos, ele se depara com dois funcionários elogiando Ritz, por conta dele ser forte e muito inteligente, além de aprender qualquer coisa muito rapidamente, e falando nele, Ritz vai até o garoto para eles estudarem novamente, e ele o ensina sobre o continente Summerfort, que antigamente era uma terra formada por sete reinos, no entanto, esses reinos se uniram, formando assim o continente Summerfort, e quanto ao reino Ansel, ele fica ao lado de um estrito do outro continente, o que o permitia conduzir tratos marítimos com nações estrangeiras, e assim, Ansel conseguiu invadir e conquistar todos os outros reinos, e após ter todo o continente sob seu poder, o rei de Ansel, Anatas Bidoras, se autodeclarou imperador, e renomeou a sua nação como Império Summerfort há 203 anos, e ao ver tudo isso, Ars explica que estudou essa matéria sozinho até esse ponto, então, Ritz o informa que o Império Summerfort está em uma situação crítica agora, pois o atual soberano de seu povo é o Bidoras XII, que no caso é uma criança de apenas 8 anos, portanto, o verdadeiro poder está nas mãos de seus subordinados, que possuem rivalidades por facções, e com a falta de controle do Imperador sobre o continente, muitos populares estão protestando e demonstrando sua total desaprovação perante a situação, e a consequência disso tudo faz com que os governantes locais desafiem a corte e reforcem a sua autonomia local, e isso, Ars se lembra que o seu pai foi enviado para lidar com esses conflitos, que embora sejam pequenos atualmente, eles certamente se tornarão maiores em algum momento, e por isso, eles devem começar a se prepararem desde cedo, procurando por pessoas talentosas com antecedência, nesse ele pergunta em que parte a guerra aconteceria primeiro, caso ela viesse a se tornar uma realidade, e Ritz chuta que ela começaria na província Missian, pois atualmente o governante de Missian já é um senhor de idade, e com a saúde debilitada, portanto, se tornaria um alvo fácil, e como ele já está para morrer, provavelmente, o seu filho mais novo assumirá o seu lugar, por ter mais capacidade do que o seu irmão mais velho, no entanto, o governante ainda está em dúvida, para quem irá passar a sucessão do seu reino, mas caso ele morra, antes de dar a sua decisão final, isso com certeza dará início a uma guerra, porém, ainda que ele se decida antes de morrer, as chances de ter uma guerra continuam muito altas, afinal, os dois irmãos querem herdar o trono do pai, nisso, Ars começa a se preocupar, e pergunta qual seria o lado de seu pai nessa história, e Ritz diz que o pai dele acredita que o filho mais velho deve suceder o pai, no entanto, não é ele quem decide que lado irá ficar, pois ele não serve ao governante de Missing diretamente, no caso, Raven serve ao líder do distrito Kanar, e quanto a ele, Ars sente que ele pode tirar proveito da sua avaliação na hora de escolher qual dos dois irmãos apoiar, mas ainda assim, o garoto fica preocupado com toda aquela situação, pois ele só conseguiu recrutar Ritz até o momento, nisso, Ritz vê as coisas pelo lado positivo, e explica que se um Lord mostrar um excelente desempenho na guerra, ele pode até mesmo rodar de vida, portanto, ele afirma que eles devem ficar fortes para conseguir isso também, mas além de contarem com eles mesmos, Ritz diz que eles ainda precisarão recrutar mais pessoas, nisso, Ars concorda com a ideia dele, e se dispõe a ir procurar pessoas ainda naquele dia, e após isso, ele vai até Raven, e nota que seu pai está se dedicando ainda mais aos treinos, por talvez já ter percebido a possibilidade de uma guerra estourar, e ao ver o seu filho, Raven pergunta se o garoto vai para a cidade novamente, e Ars diz que sim, pois precisa procurar por mais pessoas talentosas, nisso ele pede para o garoto ir atrás de pessoas com domínio em magia, afinal, esse atributo de combate será de grande ajuda na guerra que se aproxima, nisso, Ritz afirma que os magos, de fato, possui a capacidade de mudar o fluxo de uma batalha, portanto, é indispensável que eles o recrutem, enquanto isso, Ars se lembra que seu pai, certa vez, lhe pediu para que ele usasse magia, mas após o garoto fracassar miseravelmente nessa tentativa, ele o proibiu de tentar usar magia novamente, e após esse breve diálogo com Raven, eles partem para a cidade a cavalo, e no caminho, Ars se sente motivado a achar o melhor mago possível, pois só assim, ele conseguirá garantir o futuro de toda a família Lowentz e Lamberg, e ao chegarem no centro do distrito canar, Ars fica surpreso com o tanto de pessoas que há no local, nisso, Ritz se usa como guia turística ao garoto, e apresenta o castelo canar a ele, onde a família líder do distrito mora, e olhando mais ao redor, o garoto nota que há pessoas ali que aparentam ser muito ricas, em média, e Ars diz que seu objetivo é dar essa mesma vida para o pessoal de Lamberg um dia, nisso, Ritz nota que a chance deles acharem algum mago com potencial por ali é muito grande, dada a proporção de pessoas no distrito, nisso, Ars usa sua avaliação das pessoas ao redor, porém ele não consegue achar ninguém promissor, então o garoto explica que os status de cada pessoa consistem em valores e aptidões, e o talento da pessoa será baseado nessas duas coisas, portanto ter números altos de status não faz a menor diferença, caso a pessoa não tenha a aptidão correta, e ao notar o desânimo no rosto do garoto, Ritz lembra que a procura só começou, portanto eles seguem adiante, mas Ars acaba se deparando com pessoas em situação de rua, o que o deixa completamente em choque, então o Ritz explica que é comum ter pessoas vivendo essas condições, enquanto na mesma cidade, há pessoas que possuem acesso a tudo, e ele associa esse problema à própria prosperidade, pois ainda que ela traga conforto a muitos, ainda terá desigualdade entre as pessoas, e embora isso seja muito triste, Ritz afirma que eles não podem fazer nada para mudar essa realidade, eu seguirei o caminho, Ars nota que acabou tendo uma visão errada sobre a cidade, por ter visto apenas a área bem afortunada da mesma, e para ele, a cidade ideal é aquela em que até mesmo os menos afortunados possam viver com o mínimo de dignidade, e Ars afirma que criar essa cidade é o seu objetivo, e isso Ritz diz ter orgulho de poder servi-lo, enquanto conversam e são observados por uma criança, que logo deixa o local, então ambos seguem para o maior mercado de canarre, e não demora muito para o comerciante abordá-los para oferecerem o seu produto, e no caso dele, o comerciante está vendendo um ovo de dragão de verdade, importado do continente do norte, e ao ver isso, Ars impressiona, pois é a primeira vez que ele vê alguma menção a dragões daquele mundo, então o comerciante faz um desconto para ele, porém Ritz nota a malandragem no pilantra, e afirma que não há a menor possibilidade daqueles ovos serem verdadeiros, afinal os negócios com o continente do norte foram congelados no ano passado, fora isso, os ovos de dragões não eclodem, a não ser que sejam mantidos em alta temperatura, e após apontar as outras várias condições na história do comerciante, Ritz pretende o matar, mas Ars pede para ele se acalmar, e após tudo isso, o garoto decide passar em uma barraca de doces, mas logo ao tirar a sua carteira, alguém passa rapidamente por ele, e a toma de sua mão, nisso Ritz pega o garoto no colo, e corre atrás da outra criança rapidamente, e no caminho ele consegue tirar a capa da criança, e eles notam que na verdade se trata de uma garota, nisso ela acaba se enfiando em um beco com vários delinquentes que a agridem na hora, então Ars repreende a atitude dos mesmos, nisso o sujeito tenta atacá-lo, mas Ritz o protege, e consegue acabar com todos os homens e um piscar de olhos, e assim Ars volta sua atenção para a garota, e ele nota que ela possui aptidão S em magia, e além de ter números incríveis em seus outros atributos, e quanto a Ritz, ele se atenta apenas ao fato da garota ter roubado Ars, e pede para ela lhe devolver a carteira, já o garoto, ele pergunta se ela gostaria de ser a sua serva, nisso Ritz fica sem entender nada, e o lembra que essa garota não passa de uma ladra, porém Ars explica que ela tem um talento incrível para magia, no entanto a garota diz que se recusa a servir um moleque como ele, e além disso ela afirma que nunca usou magia antes, nisso Ars a lembra que ela passa por dificuldade, portanto se ela o servir não lhe faltará nada, e ao ouvir isso ela sente como se ele estivesse olhando ela de cima para baixo, como um típico burguesinho, e dito isso, a garota afirma que não pretende se colocar à disposição dele como uma simples ferramenta apenas para ter uma vida mais digna, então Ars explica que não pensa do jeito que ela está sugerindo, afinal, o seu objetivo um dia é criar uma cidade que não tenha mais a miséria, mas para conseguir isso ele precisa da ajuda dela, nisso ela diz não ter paciência para esperar esse um dia, o qual ele está propondo, fora isso ela continua achando que ele só está contratando ela para parecer uma boa pessoa, nisso Ritz afirma que mesmo ela sendo humilde, isso não justifica os seus esforços, portanto ela deve devolver a carteira, então ela devolve, mas fala que só fará isso por ele tê-la salvado naquele momento, e por falar nisso, Ars pergunta quem eram aqueles homens, e ela explica que eles são lacaios de escravagistas, e ela por sua vez foi pega invadindo o depósito de comida de um nobre, e por isso ela acabou sendo vendida para um comerciante de escravas, e mesmo ela tentando fugir, os lacaios a seguiram, pois acreditavam que poderiam vendê-la por um preço muito bom, afinal ela era bonita, e ao notar que ela conseguiu fugir, Ars pergunta o porquê da garota ter optado por permanecer na cidade, e ela afirma que não poderia abandonar a cidade, nisso um grupo de crianças corre em direção a ela, chamando ela de Carlota, e isso ela explica que essas crianças são órfãs assim como ela, que precisam se virar nas ruas para sobreviverem, portanto Carlota se vê na obrigação de continuar na cidade, ajudando essas crianças, e ouvir isso, Ars entende o recado, e diz que não tentará mais recrutá-la, porém ele entrega um saco de dinheiro para a garota, que por sinal, apenas dá as costas sem agradecê-lo, por considerar o seu altruísmo falso, e após isso, ele volta a pensar sobre essa situação, e Hitz diz ao garoto que já esteve no lugar de Carlota, portanto ele sabe como ela se sente, principalmente no que diz respeito às interações que ela deve ter tido com os nobres, que por muitas vezes não são nada agradáveis, e por conta disso, ela os enxerga com maus olhos, e enquanto eles conversam, eles notam um alvoroço na cidade, nisso as crianças vão até eles, e avisam que os homens conseguiram capturar Carlota logo à noite, e então eles logo se prontificam para poder recuperar ela, e se lembrando do passado, Charlotte se abriga em um dos becos da cidade, e se pergunta quando foi a última vez que ela chorou, e se ela deduz que parou de se importar com as coisas, desde o dia em que percebeu que jamais seria tratada como um ser humano, e no presente, ela é levada até um lugar por alguns homens, que a chutam como se ela fosse um saco de pancadas, e então o senhor pede para eles não baterem no seu rosto, afinal, ela já tem um comprador, portanto, eles devem tomar cuidado para não deixarem o cliente de mau humor, e isso nos sequestradores pega a bolsa de Charlotte, e nota que há dinheiro lá dentro, porém, ela tenta recuperar os seus itens, mas no fim, os homens conseguem dominá-la, e o senhor afirma que mesmo que ela conseguisse escapar, Charlotte iria simplesmente voltar a ter uma vida miserável, e de repente, Ritz chega no local com o pé na porta e soco na cara, acabando com todos os sequestradores e um piscar de olhos, e ao se deparar com Charlotte visivelmente mal cuidada, Aras vai ver como a garota está, e isso o velhote começa a reclamar com os garotos por eles terem destruído a sua porta, e então Aras reconhece aquele velho imundo como Alberto Carnier, um traficante de escravos, e ao notar que o garoto sabe seu nome, e o velhote deduz que ele seja um nobre, então Aras manda ele liberar Charlotte imediatamente, porém Alberto explica que aquela garota é apenas uma mercadoria, e por conta de Aras ser um nobre, ele deduz que a família do garoto já esteja acostumada a comprar escravos, e isso Aras segue desafiando o traficante, mas Charlotte pede para ele não se meter naquilo, então Aras decide perguntar sobre algo que percebeu nela desde que a viu pela primeira vez, no caso seria sobre os olhos vazios da garota, mas ao analisar a situação por conta própria, ele chega na resposta, e diz que o nível de ambição dela está em 1, e essa habilidade é responsável por reger as esperanças e sonhos pessoais de alguém, e como Charlotte está com essa ambição alta, isso significa que aparentemente ela já desistiu do seu futuro, então Alberto explica que isso ocorre porque ela é uma escrava, portanto, não faz sentido ela pensar tanto no futuro, e ao ver o velhote rachando de rir, Aras o lembra que o dever dos adultos é proteger o futuro das crianças, e não roubá-los só para depois rir disso, portanto Aras afirma que a responsável por escolher o seu futuro é a própria Charlotte, e não eles, e quanto a ela, Charlotte sente que o destino de todos, já são decididos a partir do momento em que nasce, e no caso dela, ela escolheu se fechar para todos, pois assim as humilhações verbais e físicas que ela viesse a sofrer já não a machucariam mais, e com isso ela criou a sua própria filosofia de vida, onde chorar seria considerado uma atitude fraca, e fraqueza significa morte, portanto, ela não poderia mais perder o seu tempo chorando, ao invés disso, Charlotte adotou a persona de uma pessoa forte, que é o meio de apenas continuar sobrevivendo, mas mesmo dizendo isso, Charlotte começa a chorar, nisso Alberto decide dar um basta em Aras, pois ainda que ele seja um nobre, o garoto já está cruzando o seu limite, nisso ele chama outro de seus colegas, então Charlotte pede para o garoto fugir dali o quanto ande, porém Aras acalma, dizendo que Ritz poderia lidar com aquela situação facilmente, nisso o primeiro capanga parte para cima deles, mas Ritz prontamente o elimina, e informa aos outros que o preço por irritar o seu mestre é a morte, e então um dos capangas manda seus comparsos cercarem Ritz, afinal ele é apenas só um cara, mas Ritz segue derrotando todos um atrás do outro, e ao ver essa cena, Charlotte nota que ele é de fato muito forte, e quanto ao Alberto, ele decide dificultar as coisas, e chama um dos subordinados mais fortes, e ao descer lá embaixo, o sujeito pede mais bebida ao velhote, então Alberto manda fazer o seu trabalho primeiro, e depois ele poderá beber o quanto quiser, e o Charlotte os avisa que eles não serão pares contra esse gigante, mas ao verificar os status do seu inimigo, Aras nota que eles não precisam se preocupar com nada, e o subordinado zomba de seus parceiros, os chamando de patético por terem perdido da luta para dois garotos simples, e ao ver isso, Ritz o desafia a sair vivo daquela luta, nisso Capanga parte para cima, porém Ritz consegue desviar dele muito tranquilamente, pois o inimigo é extremamente lento, e após isso, ele acerta o Capanga com um soco encheu no queixo, acabando com a luta no mesmo instante, nisso Charlotte fica surpresa com o que vê, e se questiona sobre quem seriam aqueles dois, então Alberto decide apelar para a lei, e diz que o Distrito Canário aprova o comércio de escravos, portanto eles não estão agindo contra a lei, nisso Aras diz que já tem ciência desse fato, portanto ele se dispõe a comprar Charlotte dele, porém Alberto afirma que aquela quantia irrisória de dinheiro não iria compensar o estrago que eles fizeram, nisso Ritz explica que o comércio de escravos é baseado restritamente na confiança do comprador e do comerciante, e caso eles levassem Alberto com eles, isso arruinaria a reputação dele, pois ele teria permitido que uma escrava com comprador fosse roubada, portanto Ritz afirma que o melhor que ele pode fazer agora, é dizer ao comprador que a escrava foi vendida para uma outra pessoa que ofereceu um valor maior, ao ameaçar um pouco mais o velhote, ele acaba cedendo, e decide entregar Charlotte na mão deles, e nisso Aras agradece Ritz por resolver toda a situação, e diz a garota que ela retornará para casa agora, pois os amigos dela estão esperando, porém ela diz que há um lugar que ela pretende ir primeiro, e ao caminhar em muito, Aras começa a ficar cansado, porém eles finalmente chegam no lugar redito por ela, que no caso era um reino secreto que ela costuma ir de vez em quando, pois só de apreciar a cidade de cima, isso já faz esquecer todos os problemas que ela enfrenta na cidade, nisso Aras pergunta o porquê dela estar compartilhando aquele lugar com ele, então ela lembra sobre Aras ter dito que ele gostaria de criar um lugar em que pessoas como ela pudessem sobreviver, nisso ela pergunta o porquê dele querer construir um lugar assim, e Aras diz que o motivo disso é o fato dele gostar de criança, mas ela acaba falando que ele também é uma criança, mas ele continua falando que quando ele se sente exausto, ele consegue recuperar suas energias ao observar o sorriso de uma criança, afinal o sorriso dela transmite uma esperança genuína, e ter esperança significa estar animado com o que o futuro ainda pode lhe trazer, nisso Aras deduz que esse sorriso não anima apenas ele, mas também os adultos que passam a serem contagiados com a pureza das crianças, e assim todos ficam mais animados para o futuro, dito tudo isso Aras explica que esse entusiasmo é capaz de fazer a cidade um lugar muito melhor, portanto esse também é um dos motivos que o faz querer criar uma cidade onde as crianças possam ter esperança, no entanto ele deixa claro que esse é o papel dos adultos e dos governantes, nisso o garoto se desculpa com Charlotte por aparentar estar dando um sermão nela, explica que sua única intenção é fazer com que todos possam ser amigos e desfrutarem de uma vida mais divertida, e ao ver isso Charlotte afirma que será a serva dele, então ele pergunta como ficará a situação daquelas crianças que ela cuida, e Charlotte explica que quer ajudar ele na construção da cidade ideal que ele almeja, pois assim os órfãos que ela cuida também terão algum lugar no futuro, mas antes de levá-la como serva, Ritz diz que eles precisarão confirmar os talentos dela, e ao ver ele com um item mágico, Aras pergunta onde seu servo conseguiu aquilo, e Ritz informa que encontrou aquele item na casa que eles estavam há pouco tempo, dito isso ele pede para Charlotte usar o equipamento, e ele deixa claro que não duvida da capacidade de Aras em conseguir ver os status das pessoas ao seu redor, porém Ritz quer ver por conta própria se ela de fato tem esse dom, pois assim ele poderá considerar Charlotte a sua companheira, e ela por sua vez explica que nunca lançou nenhum feitiço antes, mas Ritz a tranquiliza dizendo que ensinará tudo que ela precisar, e quanto ao Aras ele se questiona sobre o verdadeiro poder dela, afinal ele nunca viu uma magia nível S sendo lançada, e isso ela testa o dispositivo, e ao lançar a sua magia de fogo, todos ficam surpresos com a explosão que Charlotte foi capaz de fazer, e então todos na cidade enxergam o clarão provocado por ela, e no fim o dispositivo acaba em pedaços, e isso Aras diz que ela foi incrível no teste, e ao falarem mais sobre a relação deles como mestre serva, Charlotte pergunta se ela terá acesso a quarto e alimentação, e Aras diz que sim, e complementa dizendo que ela receberá um salário mensal, então ela pede para ele enviar esse dinheiro para ajudar os órfãos, pois eles terão muita dificuldade para sobreviver sem ela, e isso Aras diz que pode fazer isso por ela, e quanto a Charlotte, a garota afirma que fará o que estiver em seu alcance para tornar o sonho de Aras uma realidade, e ao notar ela agindo muito informalmente, o garoto pede para ela tratá-lo de igual para igual, e o Charlotte se sente mais à vontade, afinal ela não sabe se comunicar tão bem de forma formal, dito tudo isso, Aras comenta com o Ritz que eles já terminaram a missão por ali, portanto, eles já podem voltar para casa, então ele toma a frente no caminho, e Charlotte diz que nunca se imaginou servindo alguém tão mais novo do que ela, e por isso ela está ansiosa para ver como será o futuro de Aras, e ao retornar para a cidade, o garoto se sente mais tranquilo, pois agora ele tem dois grandes aliados trabalhando ao seu lado, sendo ele Charlotte e Ritz, e com isso a família Lowent se torna ainda mais poderosa, e embora ele seja o líder disso tudo, ele se sente muito pressionado, pois diferente deles, Aras sente uma pessoa muito comum, e isso deixa na dúvida sobre a sua competência para gerenciar aquele time, afinal, se ele estragar tudo, ele estará atraindo a confiança que seus aliados têm nele, mas se lembrar do seu objetivo em construir uma cidade excelente, Aras volta a enreguer a sua cabeça, se eu pararem para comer, Ritz nota que eles precisarão começar a ensinar boas maneiras e também falas básicas para Charlotte, mas ao ouvir isso ela afirma que essas coisas são muito chatas, mas de Ritz explica que ela precisará aprender tudo isso, caso queira acompanhar o mestre em suas refeições, e ao retornarem para casa, o pai do garoto afirma que o campo de batalha é muito perigoso para uma mulher, e isso Aras pede para ela demonstrar um pouco de sua magia para ele, e quando ela faz isso, o pai dele fica encantado, e imediatamente muda sua opinião, contratando a garota e dando as boas-vindas para ela à família Lovens, então três anos depois, o pai de Aras volta para casa, e ele fala que seu pai tem sido enviado constantemente para a fronteira para defender suas terras, e ele fala que o melhor disso tudo é que a moral dos soldados voltou a aumentar, e eles estão felizes indo para lá, e ele vai até seu pai perguntar como foi a batalha, e ele fala que eles tiveram um êxito, porém a grande estrela da batalha foi aquela garota, e então Charlotte se vira, e ela que recebeu um belo buff, diga-se de passagem, cresceu bastante nesses últimos três anos, e ela adentrou o campo de batalha recebendo rapidamente o título de maga mais forte, e também sendo chamada de princesa das chamas de Lovens, e ele fala que graças a ela o grupo de magos de Lovens também é um orgulho, juntamente com a infantaria, e ele diz que nunca imaginou que a adição de um grande talento pudesse mudar tantas coisas, e ele nota mais uma vez o quanto importante a sua habilidade, então a mãe dele aparece junto com a babá segurando duas crianças, e Aris diz que agora tem mais uma boa notícia, afinal ele tem mais dois irmãos gêmeos na família, e seu pai vai até as crianças falando que cada vez que ele retorna elas estão mais diferentes, porém a mãe lembra que elas se parecem bastante com Aris, e o garoto quer que eles cresçam, afinal todas as estatísticas dele são muito boas, e tragam prosperidade para sua casa, então Ritz chega lá falando que tem excelentes notícias para Aris, ele fala que aparentemente uma família de caçadores se mudou, e os dois filhos mais velhos são altos e bastante talentosos, então já no dia seguinte eles estão de partida, quando Charlotte pergunta para onde ele vai, e ele fala que ficou sabendo sobre duas pessoas muito talentosas na floresta, e ele quer ir averiguar esse boato, então Charlotte se dispõe a ir com eles, mas não é nada do jeito que Aris pensava, eu sei que esse anime é bobinho, mas me ajuda né anime, e ela começa a perguntar se eles não podem ir mais rápido, porém Ritz fala que o cavalo não vai aguentar, afinal ela inventou o dinheiro com eles, enquanto isso o cavalo tá muito puto com essa sobrecarga nas suas costas, e Charlotte fala que na verdade ela e Aris não deve dar metade de um adulto, e ele quem deveria sair e ir correndo, mas ele manda a garota descer, perguntando se ela não tem vergonha na cara, e fala que ela veio porque quis, porém ela fala que tá escutando Aris, mas Ritz fala que já estava fazendo isso, porém ela sente que ele ficará mais seguro com ela ali, afinal ela está mostrando resultado nas batalhas, e Ritz fala que sempre esteve no campo de batalhas muito antes dela ter nascido, e ele fala que com certeza estaria acima dela se fosse para a batalha, e nisso os dois continuam nessa briguinha boba, e Aris pergunta porque eles estão brigando, quando eles estão indo atrás de companheiros, enquanto isso um porco selvagem aparece, e é atingido por uma flecha, e eles logo notam que a pessoa que lançou aquela flecha tem bastante habilidade, e nisso os irmãos vão ver a Cassie, e acaba anotando as pessoas por ali, e pedem desculpas para eles, perguntando se eles não se feriram, e eles falam que não, então Aris logo usa sua habilidade nos garotos, notando que eles são os irmãos dos rumores, e fala que eles tem belas estatísticas de proeza, e ele fala que gatos tem uma proeza muito boa de nível A para infantaria, e já Marcos tem classificação A em arquearia, e nisso eles perguntam o que traz aquelas pessoas até a floresta, e Aris fala que tem um pedido a fazer para eles, e então eles já estão na casa dos garotos, com um banquete na mesa, e vendo aquele tanto de comida, tanto Aris quanto Charlotte ficam bastante impressionados, então o pai dos garotos recebe eles com bastante modéstia, e nisso Charlotte pergunta que carne é aquela, e o irmão mais velho fala que é a carne do Sol, aquele bicho que eles viram antes, ele é muito veloz, mas ainda assim tem um sabor incrível, e nisso o pai vai direto ao ponto, perguntando o que deve a visita dele ali, então Aris fala que gostaria que gatos e Marcos servissem como soldados da família Lovent, então o pai do garoto fica feliz, afinal esse sempre foi o sonho dos dois, e então o pai fala que Aris realmente é incrível, pois ele é muito mais maduro do que o seu filho mais novo, Russell, mesmo não sendo tão mais velho do que ele, e isso o garoto pergunta se ele tem um outro filho, e enquanto ele faz essa pergunta, a porta se abre, e Charlotte nota, então uma mãozinha aparece na mesa, tentando pegar um pão, enquanto isso o pai tá chamando o próprio filho de inepto, nisso Aris pergunta aonde estaria o garoto, e Charlotte aponta para aquele garotinho se esgueirando para o quarto novamente, e então o pai briga com o garoto, pois ele saiu e nem cumprimentou o filho do Lorde, e manda ele fazer isso agora, e Charlotte e Reed se por sua vez notam que o cabelo do garoto é diferente, e já Aris, ele usa a habilidade para poder ver a estatística do garoto, e toma um verdadeiro susto quando nota a inventividade dele, que chega a incrível marca de 109 pontos, nisso ele até cospe o que estava bebendo, e ele fica se perguntando que raio de inventividade é essa, pois é como se o Kuroda Kanbei tivesse renascido, e ele fala que talvez não achasse alguém com essas estatísticas nem mesmo no império todo, e ele fala que as mesmas estão baixas porque ele só tem 5 anos, mas se ele treinar e crescer adequadamente, ele poderá alcançar um potencial absurdo, porém o pai volta a pedir desculpas falando que o garoto é bem inepto em comparação com seus irmãos mais velhos, porém Aris pouco liga pra isso e fala que também quer o garoto como servo, mas ouvir isso ele acha que será colocado para enfrentar batalhas e começa a tremer de medo, e então fala que não vai fazer isso gritando e correndo para o quarto, e Aris nota que essa é a segunda rejeição que ele passa, então Reed fala que não pode deixar de sentir que já viu isso antes, e o pai volta a pedir desculpas falando que o garoto é realmente inapto, e diferente dos seus irmãos ele não vai conseguir fazer isso, e ele fala que o garoto perdeu a sua mãe há 2 anos, e desde então ele fica trancado naquele quarto, e ele fala que na idade do garoto, o filho de um caçador deveria estar cortando lenha e treinando com um arco, e mesmo se ele fizesse isso, o garoto lutaria apenas para sobreviver, e uma guerra com certeza é demais para ele, e o pai fala que o garoto só causaria problemas para o Lorde daquela terra, porém Aris fala que o talento de Hossel não é para ser um soldado como seus irmãos, ele fala que o talento do garoto é a sua mente, a mente de um estrategista, e o pai até concorda falando que o garoto sempre foi inteligente e falou bem, e Aris fala que acredita que a incrível inteligência dele será vital para sua causa, e decide ir falar com o garoto de novo, e quando ele adentra o quarto devagar, o garoto começa a ficar assustado, e Aris acalma ele, dizendo que apenas queria se desculpar, e logo nota um livro na mão do garoto e pergunta se ele gosta, e o garoto obviamente responde que sim, porém esse é o único livro que ele tem ali, e ele fala que sua mãe vivia lendo isso para ele, e fala também que ele é horrível em tudo que faz, porém quando ele está lendo, ele pode esquecer todas as coisas ruins ao seu redor, e nisso Aris pergunta para o garoto se ele gostaria de visitar a biblioteca de sua casa, e o garoto logo pergunta se tem muitos livros lá, e Aris fala que sim, e fala que ele pode pegar quantos livros quiser, porém o garoto logo fica risco, falando que ele sabe o que ele quer fazer, pois assim que ele pegar um livro, Aris vai forçar ele a fazer o que ele quiser, mas Aris fala que não é nada disso, ele apenas achou que o garoto gostaria de ler livros, então ele concorda, falando que se é assim ele poderá ir, então ele fala que só irá se seus irmãos também vierem, afinal se acontecer alguma coisa e ele estiver sozinho, o garoto fala que com certeza vai morrer, porém logo ao chegar na casa o cachorro de Aris vai lamber o garoto, e ele acha que é uma fera selvagem, então eles notam que aquela casa é muito maior que a deles, e também notam algumas pessoas com armaduras, cara essa armadura é horrorosa, mas pelo menos se assemelha muito ao que nós tivemos na realidade, então os garotos ficam maravilhados com isso, e Aris fala que Charlotte poderia mostrar o lugar para ele, apresentando ela como a comandante maga dali, porém ela não fica nada feliz com essa tarefa, então os garotos ficam surpresos por ver uma comandante mulher, e ela logo muda seu discurso, falando que eles tem o bastante futuro por ali, e fala que eles podem segui-la, logo após isso eles levam o garoto até a biblioteca, e falam que lá tem o exemplar de cada livro que tem naquela região, então Aris vai estudar e deixa Ritz com o garoto, porém após os estudos ele acaba dormindo na quarta atrasada, e desce lá correndo para ver se o garoto ainda estava lá, e quando ele pergunta para Ritz, ele acha o garoto dormindo ali, e Ritz fala que ele leu uma pilha impressionante de livros e foi dormir, e ele também aprendia palavras que nunca havia visto, simplesmente sozinho, e também pensava para aprofundar os conhecimentos que adquiriu, então Aris usa sua habilidade no garoto, e nota que a inventividade dele está aumentando a olhos vistas, e nisso os irmãos voltam para buscar o garoto, só que notam que ele está dormindo em meio a uma pilha de livros, e falam que isso é estranho, afinal o garoto nem sabe ler, e pergunta qual é a graça daquilo, mas Aris acha isso estranho, então pergunta por que disso, e o garoto fala que sua mãe sabia ler, mas eles como são caçadores não precisam disso, e por isso nunca aprenderam, mas então o garoto acorda, e Aris logo pergunta para ele como ele conseguiu aprender, e ele fala que sua mãe sempre leu para ele, e com isso ele tentou combinar o que ela lia com as palavras da página, e assim ele conseguiu descobrir como ler, mas seu irmão fala que o garoto só tinha 3 anos naquela época, e ele revela que se lembra da maioria das coisas desde quando ele nasceu, e notando que o garoto aprendeu a ler sozinho, Aris pensa que não pode deixar um talento como esse passar desapercebido, e ele fala que o talento de Russell com certeza é incrível, mas ele pergunta como vai fazer os Kisha notarem isso, então Reed se fala que se ele puder mostrar ao Greg e ao Russell que eles tem maneira de caçar sem arco, isso possa servir, e então ele vai direto ao garoto falando sobre armadilhas que podem ser úteis para tempos que não se pode caçar com arco, e Russell diz que já leu sobre isso no livro, mas seus irmãos falam que Sul é uma espécie bastante inteligente e normalmente não cairia numa dessa, e Aris pede para o garoto tentar, pois ele nunca vai saber se ele não fizer, e ele fala que com certeza o cérebro dele vai compensar tudo isso, e ele ainda fica meio em dúvida, mas seus irmãos pedem para ele tentar, pois eles querem ser surpreendidos e surpreender o pai deles também, e então um tempo depois quando eles mostram aquela armadilha gigantesca para o pai dele, ele fica se perguntando o que é aquilo, e o garoto fala que sempre esteve pensando, pois se os irmãos dele saírem da casa e se tornarem soldados, ele ficará sozinho e não terá como caçar direito, então ele fez essa armadilha, e ele fala que os Sul sempre foram atraídos pela cor amarela, então ele botou uma cerca pintada de amarelo para atraí-los, e ele fala que também teve cuidado em separar as mães e filhotes daquele lugar, e ele fala que eles não gostam de determinadas ervas, então isso manterá eles longe, e mesmo que o filhote acabe entrando, tem uma portinha pequena a qual permitirá que ele saia, mas os outros grandes não poderiam sair por lá, e ao ver o tamanho da inteligência do garoto, os irmãos tentam puxar o saco dele perguntando o que o pai achou, porém o pai olha para aquilo seriamente e pergunta se os dois vão partir amanhã, e então eles falam que sim, e seu pai manda que eles dois levem o Russell com ele, e o garoto começa a tentar falar, mas o pai vira as costas e deixa ele para trás, e o garoto fica certo na ideia de que seu pai lhe odeie, e fala que vai com o Aras e ficará com ele daqui para frente, porém Aras força ele a voltar para casa, pois ele ainda precisa conversar com seu pai, e então a noite o Russell começa a pensar que sua mãe ficou fraca depois de que ele nasceu, e um tempo após isso ela acabou morrendo, e ele acha que é por isso que seu pai lhe odeia, por tirar a sua mãe dele, e além disso ele não consegue fazer nada para ajudar, e é por isso que o garoto se trancou no seu quarto no aniversário da morte da mãe dele, e ele pensa que matou a sua mãe, e não consegue ajudar a sua família, então ele acha que seria melhor ele não ter nascido, nisso ele nota as vozes dos seus irmãos no telhado, falando para seu pai falar baixo, pois vai acabar acordando o Russell, e eles perguntam porque o pai fez aquilo, e ele fala que não conseguiu ver o talento do seu filho, enquanto criticava o que ele não podia fazer, e isso faz dele uma falha como um pai, e ele fala que ali ele não poderá demonstrar todo o seu talento, então manda os irmãos cuidarem dele enquanto estiverem fora, até porque ele é seu filho precioso assim como eles dois são, e nisso o garoto ouvindo tudo isso começa a chorar, e no dia seguinte Aras vai buscar os garotos, então o Russell sai também dizendo que iria, e logo se reprensa, porém Aras pergunta se ele não vai se despedir do seu pai, pois ele vai ficar um bom tempo fora, mas o pai dele começa a cortar lenha, e o garoto vai falando que ele nunca conseguiria odiar o seu pai, e ele fala que não poderia ajudar naquela casa, pois ele não sabe caçar e nem cortar lenha, porém ele vai para a casa de Aras, estudar e aprender um monte de coisa, e nisso ele vai aprender a fazer mais armadilhas para poder prosperar a vila, e ele pergunta se ele poderá voltar a morar com ele quando esse dia chegar, e seu pai vira para ele chorando dizendo que também quer isso, então os garotos ficam emocionados por ele ter permitido que o Russell fosse com eles, mas Aras fala que tanto faz se ele seria seu servo ou não, mas também fala que gostaria de ter alguém como ele do seu lado, porém ele fala que se preocupa com seu povo como um todo, e nisso os três garotos juram que vão servir a ele com todas as suas forças por bastante tempo, e após o pai de Aras adoecer, o garoto sugere liderar a próxima incursão, porém Raven novamente se diz contra essa ideia, pois dada a situação atual, ele não pode se ausentar de sua responsabilidade, nisso Aras explica que há um ano, o governador de Missian faleceu devido a uma doença, e em seu testamento o governador nomeou o seu filho mais novo, Vazmark, como seu sucessor, no entanto o irmão mais velho, Khoran, insistiu em dizer que Vazmark falsificou esse tal documento, e quanto a ele, Khoran era considerado por todos como pouco promissor, no entanto ele vinha fazendo seu nome em batalhas, e com isso vários céus passaram a acreditar que ele deveria herdar o trono de seu pai, de acordo com a tradição, e dessa forma a província Missian se parte entre aqueles que apoiam o irmão mais novo e o mais velho, e aproveitando essa situação, a província vizinha, Seid ficou mais ofensiva, nisso Aras nota que precisará participar dessa batalha, porém o pai dele afirma que o garoto deveria estar mais preocupado com seu noivado do que com qualquer outra coisa, mas ouvir isso, Aras demonstra não estar sabendo desse suposto casamento arranjado, então Raven entrega uma carta ao garoto, enviado pela sua noiva, nisso ele vai até seus amigos falar sobre esse incidente, e do nada o empregado o informa que é uma visita para ele, de uma garota que diz ser a noiva de Aras, e ao ficar frente a frente com a garota, ela se apresenta como Lysia Blade, e Aras fica encantado com a beleza dela, mas ao olhar para os status de Lysia, ele nota que ela também é muito afortunada de skills, pois tem uma diplomacia de 100 pontos e uma ambição de 80, nisso ele começa a desconfiar dela, e sente que a garota está apenas atuando para passar como uma jovem gentil e doce, pois para ele a intenção real dela é dominar a sua família, e como seu pai está doente, cabe apenas a ele impedir que a garota dê prosseguimento aos seus planos malignos, nisso Lysia nota que ele está encarando muito fixamente, e pergunta se há algo de errado, e então seu servo sugere que Aras tenha apenas ficado surpreso com a beleza dela, nisso Aras desconversa e a estima para apresentar sua casa, e ao se deparar com Ritz, o servo chama ele de Malcano, e então Lysia explica que Ritz é um homem cheio de grandes feitos no campo de batalha, portanto ela o manda parar de ofendê-lo, e após isso Lysia é recebida pelas empregadas da casa, com um grande buquê de flores, feito isso eles partem para a refeição, e Aras nota que mesmo as suas habilidades de comunicação sendo baixas, Lysia sempre mantém o assunto vivo, e além disso ele realça todas as outras qualidades da garota, e com isso Aras afirma que se não fosse pela sua habilidade de avaliação, ele estaria aos pés dela nesse momento, nisso a garota volta a puxar assunto com ele, e comenta sobre a cidade de Lambert que visitou no caminho até a casa dele, então o garoto se desculpa por não poder apresentar o local a ela por conta da chuva, porém Lysia demonstra saber que o tempo estava para mudar, e Aras se confunde achando que ela é capaz de controlar o clima, porém Lysia explica que já sabia que aquela chuva seria passageira, dito isso ela pede para ele guiá-la pela cidade, e quanto aos seus servos eles ficam da porta observando toda a cena e comentam que Lysia aparenta ser uma pessoa má intencionada, mas Aras sai com a garota mesmo assim, e ao passar por um grupo de senhoras, ele apresenta a Lysia como a sua noiva, porém ele esconde o fato dela ser uma possível ameaça para o reino, e seguindo mais adiante, Aras se depara com dois caras discutindo, e então a moradora explica que houve algum problema no pedido de uma pedra mágica que resultou nessa situação de discussão entre os dois homens, nisso Aras sente que esse é um problema que ele deve resolver, porém ele fica com medo de acabar falhando na frente de Lysia, então Charlotte vai até o local, e sugere usar uma magia para acabar com a confusão, nisso Lysia vai até ela interagir com a garota, e fala que é muito fã da maga Charlotte, e após elas se cumprimentarem, Lysia pede para Aras deixá-la resolver esse problema, e também pede para ele atendendo um favor para ela caso consiga resolver a situação, nisso a garota vai até os homens, e diz que eles ficam mais fixos quando estão bravos, e ao vê-la, eles perguntam quem ela é, então Lysia informa que é a noiva de Aras, o futuro senhor da casa Lovent, nisso os homens ficam felizes por ele, e a garota diz que ficou sabendo sobre a confusão envolvendo as pedras mágicas do som, então ela pede para que o sujeito venda elas para a casa Pleid, afinal, eles não conseguem extrair pedras mágicas do som em seu território, isso faz com que as pedras sejam muito preciosas para o seu povo, em contrapartida, Lysia afirma que eles conseguem extrair muitas pedras mágicas de fogo, devido a um vulcão perto de seu território, portanto ela diz estar disposta a vender essas pedras para eles em um preço baixo, afinal, o seu povo possui pedras mágicas do fogo em abundância, dito isso, a garota afirma que toda essa ideia veio de Aras, nisso os homens ficam surpresos em ver a disposição de Aras, e ajudá-la até em pequenos problemas, então o garoto pede para que eles passem a escrever um contrato em qualquer acordo comercial que fizerem, mesmo que seja um acordo feito entre amigos, nisso os homens dizem estar cientes da regra, e dizem que só não fizeram contratos por achar que seria algo chato e burocrático, e quanto a Lysia, ele agradece ela pela ajuda, e nota que a garota de fato possui uma habilidade diplomática incrível, e ao seguirem o caminho, Lysia diz que aprendeu bastante ao lado de Aras naquele dia, nisso Charlotte afirma que a garota realmente mandou muito bem na negociação, ou os dois brigões, mas ainda assim Charlotte diz que não a aceita, dito isso ela deixa os dois a sós, e então Lysia lembra a Aras sobre o pedido que havia mencionado anteriormente, e pede para ele responder com sinceridade qual o tipo de pessoa que ele gosta, e ouvir isso o garoto fica confuso, pois não consegue entender quais são os planos dela ao fazer essa pergunta, e então ele nota que a garota está muito acima da sua compreensão, portanto ele decide enfrentá-la de frente, e diz que gosta de pessoas que falam o que pensam, e que não escondem nada dele, nisso Lysia diz que guardará essas palavras em sua mente, e voltando para casa ele janta e cada um vai para o seu quarto, e Aras afirma que não conseguiu descobrir as intenções de Lysia naquele dia, porém ele garante que se esforçará no dia seguinte também, até descobrir o que a garota de fato quer, e ao puxar a coberta de sua cama ele se depara com Lysia, e deduz que ela tenha se confundido de quarto, porém a garota explica que recebeu orientações até o seu quarto, mas logo fugiu de lá apenas para fazer essa surpresa para Aras, dito isso ela o lembra que o próprio Aras pediu para ela ser mais autêntica, portanto Lysia está apenas seguindo o que ele mesmo sugeriu, e ela diz que está ali apenas para ter uma conversa franca com ele, nisso ela vai direto ao assunto e pergunta o que ele pensa dela, e ao ouvir isso o garoto cospe seu chá, e Lysia informa que ela tem um talento especial que a possibilita saber como as pessoas estão se sentindo em relação a ela, e Lysia afirma que ao vê-lo pela primeira vez, Aras transmitiu uma sensação de suspeita, mas ela acredita que isso é algo compreensível, já que eles haviam acabado de se conhecer, porém conforme eles foram se relacionando, Lysia sentia que as suspeitas deles sobre ela só aumentavam cada vez mais, então ela pergunta o que ele tanto desconfia nela, nisso Aras revela que possui a capacidade de ver as habilidades, aptidões e nível de ambição de uma pessoa, e como ela possui altos níveis de habilidade diplomática e ambição, Aras sentia que cada passo que ela dava era friamente calculado, visando um objetivo oculto, e ao ver isso Lysia nota que todas as ações dele fazem sentido até agora, e ela confirma que realmente possui uma ambição muito alta, e no seu caso, sua ambição está relacionada com seu desejo de encontrar um homem incrível, que ela se apaixone pela primeira vista, nisso Aras fica todo bobo encarando fixamente, e nota que ela tem razão em almejar um casamento com um homem poderoso, afinal esse é o melhor caminho para a sobrevivência da filha de um senhor, porém Aras não se enquadra nesse esquisito de poder, e por isso acredita que não é o homem ideal que ela busca, nisso ela lê novamente as emoções dele, e diz que ele está se sentindo inferior por conta do território da casa Loven de ser pequeno, e embora isso seja uma desvantagem para ela, Lysia afirma que ao passar um tempo com ele, ela teve a certeza de que queria casar com o garoto, porém Aras reafirma que o território dele é muito pequeno, e Lysia explica que o garoto tem um grande potencial para mudar isso, e além do mais, ela lembra que ele tem todo o apoio de Lamberg, pois as pessoas gostam dele de verdade, o que o torna um verdadeiro Lorde, e por isso Lysia passou a amá-lo tanto quanto o povo de Lamberg, e ao ver isso, Aras trava e a agradece, então Lysia decide voltar para seu quarto, nisso o garoto começa a surtar, pois essa foi a primeira vez que uma garota disse que o ama, e quanto a ela, Lysia nota que fez algo muito atrevido ao invadir o quarto de um cavaleiro, mas em contrapartida, ela fica feliz por ter dito a ele como realmente se sente, e no dia seguinte, ela reflete sobre como o mundo da nobreza é péssimo, afinal todos vivem mentindo, e nunca dizem o que pensam de fato, fora isso, eles também não se importam em derrubar outras pessoas, para garantir a sua própria posição ou poder, em determinado dia, Lysia descobriu que para fugir desse mundo de mentiras, seria necessário que um homem forte, e com poder político, se apaixonasse por ela, nisso ela passou a usar mais a sua habilidade a seu favor, e de início Lysia não tinha intenção, de se casar com ninguém na casa Lovand, justamente por conta do local ser pequeno, e a sua real intenção era apenas criar vínculos diplomáticos com a família Lovand, no entanto Lysia sente que fracassou em seu objetivo, a partir do momento que deixou o Ares desconfiado, mas ao conhecê-lo melhor, Lysia nota que o garoto possui uma bondade ilimitada, que transcende a sua posição ou dobreza, e por conta disso, as pessoas ao redor dele o tratam como um membro de sua família, e não como um nobre superior, nisso a garota fica encantada com essa interação entre eles, e diz querer fazer parte disso tudo também, e refletir mais sobre a bondade do garoto, Lysia sente que ele ainda pode acabar se dando mal por isso, e então ela se dispõe a ficar do lado dele para protegê-lo, e também para garantir que ele continue cultivando esse belo mundo, e após isso os dois passam a se comunicar através de cartas, e então ele se lembra da despedida deles, onde ela cobrava o amor dele, e dizia que daria um jeito de fazer o garoto se apaixonar por ela também, dito isso ela deixa o local, e voltando a Ars, o garoto explica que com a diminuição das guerras, ele pôde voltar a viver de forma mais pacífica, e além disso a disputa pela sucessão do governo de Missing, ficou pausada por hora, e quanto a Raven, ele apresentou uma leve melhora de saúde, e Ars deduz que o seu pai tenha melhorado, por estar menos preocupado com a guerra, e quanto a Lysia, ele está disposto a aceitá-la como a sua esposa, assim que vê-la novamente, e ao descobrir que o estado de seu pai piorou ainda mais, Ars se desespera, nisso o médico sugere que o garoto, já comece a se preparar para o pior, porém Ars afirma que ainda não retribuiu tudo o que seu pai fez por ele, portanto ele almeja tê-lo por mais algum tempo, enquanto isso no Castelo Arcantes, o governador é morto por uma pessoa misteriosa, que em seguida se joga pela janela, deixando os guardas confusos, nisso o pai de Ars o informa que o governador de Missing foi assassinado, e Russell sugere que uma guerra terrível começará em breve, afinal, a morte do governador fará com que a disputa pela sucessão entre os irmãos, atinja o seu auge, pois os chefes de cada distrito de Missing, serão obrigados a ficar ao lado de um dos irmãos, nisso Raven sugere que Lumière, o chefe do distrito Canary, fique do lado de Coulan, o irmão mais velho, e quando isso acontecer, Lamberg certamente o seguirá, e além disso, Raven diz ao Ritz, que provavelmente Lamberg irá convocá-los, portanto ele deve manter as forças do reino prontas para agirem a qualquer momento, dito isso, ele decide começar a se preparar também, para não tentar se levantar, Raven cai na cama, e após isso, Ars recebe uma carta de Lumière, onde ele pede para eles se reunirem no Castelo Canary, dentro de três dias, nisso o Ritz se dispõe a ir a essa reunião com Charlotte, afinal, Raven está indisposto no momento, porém Ars diz que dessa vez é ele quem deve ir para a reunião, e chegado o dia, eles finalmente adentram o reino Canary, nisso, eles seguem para o castelo, e Ars se apresenta como filho de Raven Lovend, e diz que está ali em resposta à convocação de Lumière, ao analisar a veracidade do convite, o guarda nota que ele é real, mas desconfia de Ars, por ele ser apenas uma criança, porém, ele nota a presença de Charlotte, a princesa das chamas de Lovend, e também de Ritz, o ceifador, mas ao ver esse nome, Ritz diz que não gosta de ser chamado de ceifador, pois isso o faz parecer terrivelmente perigoso, e quanto a Ars, ele afirma que a presença daqueles dois é o suficiente, para provar que ele faz parte da família Lovend, então, eles finalmente conseguem entrar no castelo, e andando um pouco pelos corredores, eles se deparam com menos Renard, que se apresenta como responsável por servir Lumière, nisso, a Ars se apresenta, e diz que está ali a mano de seu pai, em seguida, o garoto usa sua habilidade para ler os status de Renard, e nota que a média dos status dele é definitivamente alto, o que o faz ser um oponente forte para qualquer tipo de lutador, nisso Renard diz que ficou sabendo dos grandes feitos dos companheiros de Ars, portanto, ele gostaria de tê-los a seu serviço no castelo, em troca, Renard garante que eles terão uma boa vida por ali, então, Ritz agradece a oferta, mas deixa claro que já jurou lealdade vitalícia à casa Lovend, e quanto a Charlotte, ela diz o mesmo que ele, nisso, Renard os entende, e diz que a casa Lovend, de fato, deve ser um excelente lugar a se viver, e após essa breve conversa, Ars é levado até a sala onde se encontram os chefes dos outros domínios, então, Ars se apresenta para todos, mas logo nota os homens todos quietos, e decide apenas se sentar em uma das cadeiras vazias, feito isso, Ars deduz que eles não o levem a sério por ele ser apenas uma criança, porém, Kral, o chefe de Colmier, elogia a presença do garoto, nisso, Ars se lembra desse senhor, pois Kral brincava com ele quando o garoto era menor, e após olhar para o lado, ele nota um outro chefe encarando com raiva, em seguida, Lumier finalmente aparece por lá, e Ars usa sua habilidade mais uma vez para ver o estado dele, nisso, o garoto nota que Lumier, de fato, possui o estado condizente com o de um chefe de território, além disso, é compensado pelo seu servo Renard, nisso, Lumier se desculpa por tê-lo chamado ali, mesmo eles sendo tão ocupados, e os informa sobre a guerra iminente que está para acontecer, devido ao assassinato do governante, e dado todo o contexto, Lumier afirma que o território de Kanar, e apoiará o filho mais velho no conflito de sucessão, e ao ouvir isso, Ars nota que o seu pai estava certo desde o começo, então Lumier pergunta, se alguém tem alguma objeção quanto ao que ele disse, porém, todos concordam com ele, nisso, ele comenta sobre alguns rumores que dizem que a província Seitz, pretende recomeçar o ataque para aproveitar essa situação caótica, portanto, ele sugere que todos ali preparem suas forças para o conflito que está por vir, tendo dito isso, Lumier encerra a reunião, e Ars por sua vez cai sobre a mesa, e diz que estava muito nervoso com tudo aquilo, nisso, Lumier vai até ele para se solidarizar com a situação de Haven, e além disso, ele elogia a iniciativa de Ars em suceder o seu pai, mesmo tendo apenas 11 anos de idade, nisso, Ars afirma que se esforçará para responder as expectativas dele, e após Lumier ir embora, aquele mesmo homem de antes que estava encarando, volta a falar com ele, e se apresenta como Ramones, o chefe do território de Torbekista, Nis Ars se lembra que ele é o pai de Lysia, Nis ou Ramones explica que a sua filha está visivelmente perturbada nesses últimos dias, e ele deduz que ela esteja insatisfeita com a correspondência de Ars, e ao ouvir isso, o garoto se lembra que estava escrevendo uma carta para ela, até que de repente, o seu pai acabou desmaiando, e o governador foi assassinado, o que fez com que ele não conseguisse terminar de enviar a carta, porém Ars sente muito, e garante que terminará de escrever a carta, assim que voltar para casa, e quanto a Ramones, ele explica que a sua filha, pois numa ser muito calma e controlada, portanto, ele acredita que Lysia deva gostar muito de Ars, e se culpa por não ter percebido isso antes, pois Ramones se preocupava apenas com assuntos relacionados ao território, e ao militarismo do reino, e isso fez com que Lysia se sentisse cada vez mais isolada, e além disso, ela também já prevenciou brigas feias entre os nobres, o que a deixou em uma situação muito mais complicada, e levando tudo isso em consideração, Ramones diz que quer apenas ver a sua filha encontrando a felicidade que tanto buscou, e embora a culpa pela infelicidade dela seja em parte dele, Ramones acabou direcionando toda a sua raiva, apenas para Ars, então ele se desculpa por esse erro, e pede para que o garoto seja um bom noivo para sua filha, nisso Ars promete fazer tudo que estiver ao seu alcance, para fazê-la feliz, após a reunião, ele volta para casa, e diz ao seu pai que Lumiar está de fato apoiando Coran, assim como ele havia dito, nisso Ars deduz que o seu pai esteja irritado, por descobrir que ele foi à reunião sem lhe avisar, mas ao invés disso, Raven encosta gentilmente a mão na cabeça do garoto, e o parabeniza por ele ter saído bem nessa missão, e após isso, Ars volta para o seu quarto, para terminar de escrever a carta para Lysia, e explica que não pôde enviar a carta para ela antes, devido a movimentação repentina que deu em sua vida, além disso, o garoto diz que conheceu o pai dela, que por sinal demonstrou ser um ótimo pai, que se importa muito com a garota, e quanto à guerra, ele diz que a situação continua muito preocupante, portanto, a única coisa que resta, é para eles torcerem que as casas Lovent e Blade, possam trabalhar juntas para superarem isso, ao terminar a carta, Ars decide voltar aos treinos, ao ser golpeado por Reed, ele começa a pedir desculpas, porém o garoto pede para ele ir para cima com mais força, pois ele precisa ficar forte para encarar a guerra que está por vir, afinal, a última liderança que ele fez de suas tropas em uma batalha simulada, foi um total fracasso, nisso, Ars diz que já leu muito sobre a guerra, porém ainda não tem experiência real com ela, e além disso, o garoto ainda se sente intimidado, quando vê soldados de verdade virem em sua direção, e embora ele tenha Ritz e Charlotte no campo de batalha para apoiá-lo, Ars sente que decepcionará, caso não fique forte em campo também, pois mesmo ele sendo muito forte, eles precisam de uma liderança firme para ganhá-los, e de repente, Russell aparece por lá e informa que Seitz está despachando forças para Komiar, portanto, Lumiere pede para eles entrarem em campo imediatamente, nisso, Ritz diz que se a província de Seitz estiver invadindo Misen, eles terão poucas maneiras para controlar a situação, e caso Komiar realmente seja invadido, o domínio ainda menor de Lamberg será conquistado em pouco tempo, nisso, Ars se lembra que o seu pai não está em condições de ir para a batalha, portanto, ele se sente pressionado a ir no lugar dele, e diz para Ritz que liderará as tropas, e ao reunir todos os homens na frente da mansão, Ars informa que os liderará na batalha para proteger o território de Kanar, porém, o seu pai aparece bem na hora, e diz que ele ainda não pode deixar ele entrar no campo de batalha, portanto, ele liderará as tropas dessa vez, mas Ars insiste, e diz que Raven não está em condições para ir para a guerra, porém, Raven afirma que não se arrependerá se morrer a serviço do distrito Kanar, nisso, Ritz tendo a intervir também, porém, o pai de Ars pede para ele ficar de fora desse assunto, então, o garoto entende que ele de fato é fraco, porém, ele garante que ficará seguro, pois tem Ritz e Charlotte ao seu lado, mas ao ouvir isso, Raven vai direto ao ponto, e diz que Ars ainda não tem cara de guerreiro, e por isso, deve ficar fora de batalhas, então, o garoto pergunta o que isso quer dizer, mas seu pai tenta mostrar isso na prática, dito isso, seu pai manda um guarda trazer barra-morda, que no caso, é um criminoso que cometeu vários crimes hediondos, nisso, ele pede para Ars observar atentamente a execução do sujeito, e diz que se o garoto for capaz de ver o criminoso ser executado, sem perder a compostura, ele poderá ser considerado um homem, e terá permissão para liderar as tropas nessa batalha, nisso, o criminoso tem a cabeça posicionada sobre o molde de madeira, e começa a falar com o garoto, que já viu várias pessoas serem mortas na sua frente, e as que ele mais gostou foram criancinhas do tipo de Ars, pois ele gostava de ver suas caras assustadas de frente para a morte, e nisso, o carrasco arranca a cabeça do criminoso com um golpe de machado, e ao ver essa cena, Ars até tenta manter sua compostura, olhando para o lado e tentando se fazer de forte, porém o garoto não aguenta, e vira para trás, caindo no chão e vomitando, então o Raven explica que no campo de batalha, haverão muito mais morte, portanto, ele não conseguirá liderar a tropa, se ficar espantado com apenas uma única morte, e então o garoto fica desolado com essa situação, e Raven sai com as guardas, dizendo que irá liderar a batalha dessa vez, e chama os pokémons dele, levando os três junto com eles, enquanto a Ars, ele fica para trás decepcionado consigo mesmo, pois ainda sente que é uma criança indefesa, incapaz de participar ativamente na guerra, pois mesmo achando que já era completamente maduro, ele ainda não é, e durante a guerra, Hitz e Raven lutam lado a lado, e Ars fica sabendo que o inimigo superou o exército de Kanar, por 50%, no entanto, com a incrível performance das forças de Lobbent, lideradas pelo seu pai, eles conseguiram tomar o forte inimigo no final, e após um mês de guerra, Raven finalmente volta para casa, porém mais debilitado do que antes, nisso, Ars vai até o quarto do seu pai, mas Hitz o encontra no caminho, e pergunta o que o garoto fez para estar ferido, e Ars, a tranquilheza, diz que está apenas treinando, porém ele pergunta sobre o estado do seu pai, nisso, Hitz diz que Raven lutou bravamente na guerra, mas após ela acabar, ele entrou em colapso e apagou, devido ao peso de ter participado de uma batalha longa, nisso, Ars começa a se culpar pelo seu pai de iria da guerra, porém, Gritz o lembra que Raven, já estava fraco antes, portanto, Ars não tem culpa de nada, então, o garoto agradece as palavras de conforto, e pede para eles continuarem lhe trazendo atualizações, sobre o estado do seu pai, afinal, ele voltará aos treinos, e isso, eles notam que o garoto está de fato determinado, a ficar mais forte, e Charlotte torce para que ele ao menos, não adoeça também, e ao descerem as escadas, eles se deparam com Lícia, que vai até o local para falar com Ars urgentemente, nisso, ela se desculpa por estar ali tão tarde, mas explica que estava preocupada com Ars, pois, desde o começo do conflito, o teor das palavras dele na carta mudou repentinamente, e para Lícia, o garoto passou a ser um pouco mais distante, e sem muitas emoções, nisso, Ritz diz a ela que Ars tem os seus motivos para estar assim, mas decide não falar muito sobre, porém, Lícia pede para ele falar o que está acontecendo, pois ela está muito preocupada com o garoto, então, Charlotte sugere que ele conte logo tudo o que esteve acontecendo nesses últimos tempos, nisso, Lícia descobre que Ars presenciou uma execução, e por ter se apavorado, Raven optou por não deixá-lo ir à guerra, e ao invés disso, ele decidiu encarar a guerra, mesmo estando doente, e após a guerra, sua saúde piorou consideravelmente, nisso, Ars começou a se culpar, por não ter conseguido convencer o seu pai, a deixá-lo ir para a guerra, pois isso piorou o estado de saúde de Raven, e ao ver isso, Lícia também se sente culpada, pois mesmo sendo a noiva dele, ela não pôde fazer nada, enquanto Ars sofria, nisso, ela vai até ele durante seu treino, e Ars, mesmo cansado, decidir continuar lutando, por isso seu pai, mesmo doente, conseguiu lutar por um longo período de tempo, portanto, ele também conseguirá fazer o mesmo, e ao vê-lo tão ocupado, Lícia nota que agora, não é o momento certo para falar com ele, e de repente, a empregada vai até eles, informar que Raven, acabou de voltar à consciência, nisso, Keisha se empolga com a notícia, e decide ir contá-la ao Ars imediatamente, porém, a serva diz que Raven, pediu para falar com eles três primeiro, e chegando lá, Raven pergunta, o que eles acham de suas vidas no reino, nisso, Ritz afirma que viver ali, é um paraíso comparado à vida que ele tinha antes, e quanto aos outros, eles também compartilham opiniões positivas quanto a isso, então, Raven revela que morrerá em breve, portanto, ele pede para que os três, o ouçam com atenção, nisso, Raven diz que não esperava muito deles, quando Ars o trouxe, mas com o tempo, ele percebeu que eles são os pilares daquele domínio, e por isso, ele diz ser grato por eles terem ido à casa Loveng, dito isso, ele explica que Ars, ainda não está pronto para assumir a liderança daquele reino, portanto, Raven pede para que eles, deem apoio ao seu filho, e diz que não está dando uma ordem a eles como Lord, mas sim fazendo um pedido como pai, e além disso, Raven afirma que o seu filho é muito talentoso, afinal, ele tem a habilidade de ver o potencial nas pessoas, e por isso, Raven afirma que tem muito orgulho de seu filho, nisso, Russell começa a chorar de emoção, e diz que Ars o ajudou a parar de se culpar, e como consequência disso, ele conseguiu voltar a se entender com a sua família, e por isso, Russell afirma que quer estudar mais para conseguir ajudar o Ars, e retribuir a confiança que o garoto lhe deu, e embora ele não entenda tanto de domínios, o garoto deixa claro que compartilha da mesma missão de Ars, de conseguir uma cidade onde todos sejam felizes, e quanto a Charlotte e Ritz, eles dizem que não pretendem seguir mais ninguém além do garoto, e Ritz afirma que se alguém tentar entrar no caminho de Ars, ele lutará bravamente para apoiá-lo, e seguirá ao lado dele, mesmo que isso custe a sua vida em algum momento, mas ao ouvir isso, Raven diz que ele deve permanecer vivo, para proteger o Ars, e isso, os três agradecem ao Raven, por ele tê-los aceitado no reino, e após isso, o Ritz chama Alicia para ela falar com o Raven, ao entrar no quarto, ela se desculpa por eles terem que se conhecer dessa forma nada agradável, porém ele também se desculpa por ter que se apresentar naquele estado de saúde, e se ele pergunta se ela se lembra da primeira vez que os dois se viram, e a garota por sua vez fica surpresa, pois não se lembrava de já tê-lo visto, porém Raven diz que foi ele quem propôs que ela fosse a noiva de seu filho, pois quando ele a viu pela primeira vez, ele percebeu que a garota tinha uma postura muito madura para a sua idade, e além disso, ela também aparentava ser uma pessoa muito gentil, e por ver essas qualidades nela, ele decidiu que Alicia seria a garota ideal para ficar ao lado de Aros, nisso, ele confessa que o território da casa Lowent de fato é pequeno, e o seu filho realmente não é tão confiável, e ao ver isso, a garota o corrige em relação ao Aros, dizendo que ele está se esforçando para se tornar cada vez mais como o Raven, nisso, ele se sente mais aliviado ao ver que a garota realmente se apaixonou pelo seu filho, e pede para ela o chamar, nisso, ela deixa o quarto e diz a todos que Raven quer ver o Aros, então, Ritz e os outros se viram para ir chamar o garoto imediatamente, porém, Alicia chama a atenção deles novamente, e agradece Ritz pela gentileza, e isso, a garota segue o seu caminho, e ao ficar sozinho, Ritz se lembra de tudo o que está acontecendo, e bate a cabeça contra a parede de frustração, enquanto isso, Aros vai até o seu pai, como ele havia pedido, então, o garoto diz estar aliviado em ver que seu pai acordou, enquanto ao Raven, ele se desculpa por precisar chamá-lo a essa hora da noite, porém, Aros diz que estava acordado, estudando mais sobre a doença dele, nisso, ele pede para o seu pai experimentar algumas ervas medicinais que ele trouxe, e além disso, o garoto afirma que é um ótimo médico na província ao lado, portanto, ele acredita na recuperação dele, e de repente, Raven o interrompe bruscamente, e diz que tinha a idade dele, quando decidiu que iria se tornar um guerreiro, nisso, Raven diz que nasceu em uma simples vila rural, na província Missian, porém, o prefeito do local era um tirano, que cobrava altos impostos de seus cidadãos, e por conta disso, todos viviam uma vida muito pobre, então, Raven decidiu que iria se mudar para a cidade, quando tivesse apenas 10 anos, e por coincidência, ele fez isso no dia, em que o governador de Missian estava visitando a cidade, devido a um convite que recebeu para uma festa, e ao ver o governador com uma postura imponente e grandiosa, o coração de Raven disparou, e a partir daí, ele decidiu que iria se tornar um homem similar ao governador, que governa e lidera muitos soldados, e desde então, Raven passou a estudar sozinho a arte da espada, para se tornar um soldado, e aos poucos, ele começou a ser reconhecido pelos seus feitos, até que de repente, Lumiar o indicou para ser o governador de um domínio, que no caso era Lamberg, nisso, Raven afirma que todos que fazem parte desse domínio, são os seus tesouros, e por isso, a sua vida gira em torno de proteger aquele lugar e o seu povo, e de repente, Raven começa a tossir, e Aris demonstra preocupação em ver o seu pai nesse estado, nisso, Raven nota que seu filho aparentemente se culpa pela sua piora, e explica que as coisas não são como Aris pensa, afinal, o próprio Raven escolheu que viveria sua vida dessa maneira, portanto, ele manda Aris parar de se culpar por isso, e então ele diz ao garoto que deixará todo o resto por conta dele, nisso, Aris entende na hora o que seu pai quer dizer, e afirma que cuidará do seu legado, e ao ver isso, Raven sente que Aris tem um grande peso nas costas, por ser o seu filho, porém, o garoto afirma que é muito feliz por ter ele como pai, e Raven, por sua vez, pergunta como andam as coisas com Licia, afinal, o garoto é muito pulso firme, já que possui o sangue da mãe do Harmond, e por falar nesse sujeito, Raven começa a contar mais algumas histórias de sua vida envolvendo Harmond, e assim, os dois passam a noite toda conversando e rindo, mas ao amanhecer, Raven finalmente é levado pela sua doença, e então todos fazem a cerimônia de cremação pública, e Aris vai à frente de todos, e diz que aprendeu muitas coisas com seu pai, enquanto ele estava vivo, e além disso, Aris o informa que a responsabilidade de Lamberg foi passada para as suas mãos, portanto, agora ele será o responsável por proteger a todos, e embora ele ainda não seja tão forte quanto seu pai, Aris promete que o cuidará e protegerá todos eles, assim como seu pai fez até o seu último dia, mas para isso, ele pede o apoio de todos também, então todos ao redor se dispõem a apoiá-lo, como o novo líder de Lamberg, e quanto a Charlotte, ela se lembra dos últimos momentos que passou ao lado de Raven, onde ele a mandava descansar, pois ela deveria juntar energia para gastá-la quando Aris estivesse em campo de batalha, nisso Charlotte o obedece, e quanto ao Russell, ele se lembra de uma madrugada de todos, até que de repente, Raven vai falar com ele, pedindo para o garoto não exagerar tanto lá, afinal, ele ainda é apenas uma criança, e pode ir crescendo aos poucos, junto com Aris, e já a Alicia, ela tem uma memória da noite anterior, quando Raven já estava para partir, mas antes disso, ele pede para que ela dê apoio ao Aris de perto, para evitar deixá-lo sozinho, e embora a situação seja muito triste, Alicia de estar feliz por estar ali, fazendo parte desse momento na vida do seu esposo, nisso, Aris agradece o apoio de todo mundo, e pede para o seu pai zelar por todos, de onde quer que ele esteja, então Aris vira novamente para todos, e afirma que a partir daquele dia, ele será o novo mestre da casa Lovent, nisso o povo se curva, em sinal de reverência àquele momento, e no dia seguinte, em um estabelecimento, um aventureiro comenta sobre um rumor, que dizia que o governador de Misson teria sido assassinado, nisso, um outro aventureiro diz que o governador foi morto pelo próprio filho, durante a disputa de sucessão, e de repente, uma garota vai até os dois, e Dira está interessada nesse assunto que eles estão conversando, e após três meses, desde que seu pai o deixou, Aris decide visitar a sua lápide, e diz que ainda não está habituado com os deveres do senhorio, que lhes foram deixados, no entanto, ele está conseguindo lidar com essa nova fase de sua vida, com a ajuda de todos, nisso, Reeds o chama para eles seguirem adiante, mas antes, Aris se volta para a lápide de seu pai, e afirma que nunca chegará aos pés dele, no entanto, ele deixa claro que está dando o seu melhor do seu jeito, e ao chegarem até o castelo Canari, Lumière pede para todos orarem por rei, e vendito isso, ele vai até Aris, e diz que como herdeiro, ele irá assumir o seu manto como chefe da Casa Lowland, nisso, o garoto se apresenta como um novo senhorinho, e embora ele ainda seja inexperiente, Aris se dispõe a dar o seu melhor para cumprir o seu papel, nisso, Kral nota que o semblante do jovem garoto se tornou um pouco mais nobre, e quanto ao Lumière, ele diz ao Aris, que agora, ele está em pé de igualdade com todos ao redor daquela mesa, dito isso, ele volta para o assunto principal da reunião, e comenta sobre o armistício entre Kouran e Vazmark, e no caso de Kouran, ele já reuniu com sucesso o seu exército, e dado esse contexto, ele pede para Menas terminar de explicar toda a situação, nisso, ele informa que a capital da província, Misen, Arcante, está ocupada por Vazmark, o irmão mais novo, e ele, por sua vez, possui soldados e recursos muito além do reino de Canar, e quando é seu irmão mais velho, ele controla toda a cidade comercial de Semplar, o que lhes dá uma maior liberdade econômica, e já o poder dessa cidade, ele é basicamente igual, e isso significa que a lealdade dos distritos vizinhos, será um fator decisivo muito importante, e por essa razão, Kouran está tentando proteger os distritos vizinhos, no entanto, Perreina é o único distrito que se recusa a ceder, mesmo tendo apenas um exército pequeno, e embora eles tenham essa desvantagem numérica, a rota mais direta para atacar Arcante passa por Perreina, dito isso, Lumière afirma que se eles não tiverem Perreina sobre controle, eles não terão linha de abastecimento eficiente para a frente, e isso por sua vez diminuiria as chances deles vencerem a guerra, então Lumière nota que eles precisarão fazer eles cederem a força, portanto, eles devem começar usando a sua tática para subjulgar Perreina, mas ao ver isso, Ars pede para Lumière deixá-lo, tentar usar as suas medidas antes de partirem para o ataque, e assim voltamos para a mansão de Lovente alguns dias atrás, então Russell nota que tem algo que não bate no que eles estão discutindo, afinal Perreina está praticamente cavando a própria cova, ou se manterem resistindo, pois ao fazerem isso, eles ficarão suscetíveis aos ataques inimigos, e levando isso em consideração, Russell acha que há mais alguma coisa dessa história, que eles ainda não sabem, e quanto a Reed, ele sente essa mesma estranheza, nisso Russell afirma que ao atacá-los sem descobrirem o que eles estão tramando, pode ser algo perigoso, portanto ele acredita que o melhor que eles podem fazer, é descobrir primeiro toda a situação que envolve Perreina, nisso Ars se questiona de como eles podem fazer para obter essa informação, então Reed sugere que eles contratem mercenários, no caso o Isombra, um grupo de mercenários que são especialistas em reconhecimento, nisso Ars pede para Reed os colocarem em contato com essas pessoas, e quanto ao Russell, ele se lembra que o teor da reunião no conselho, será a subjugação de Perreina, portanto eles podem propor que eles resolvam qualquer coisa relacionado a isso, e voltando ao presente, Ars explica que é muito estranho eles se recusarem a ceder, mesmo estando encurralados, portanto ele sugere que eles primeiro descobram o motivo, que faz Perreina adotar essa posição, pois fazendo isso eles saberão melhor o que fazer a seguir, nisso Lumière decide dar ao Ars um tempo para investigar, então eles deixam o castelo, em seguida Charlotte é abordada pelos órfãos que ela cuidava, nisso Ars explica que deixou todos eles no orfanato que ele havia construído, por confiar muito na senhora que o cuidava do local, e além disso ele também havia pedido para a senhora abrigar o máximo de órfãos que fosse possível, nisso ele nota que as garotas já tem quase idade para se tornar independentes, e enquanto conversa com eles, um dos órfãos diz a Charlotte que irá fazer o teste para entrar no exército de Lumière, nisso uma das garotas diz que pretende trabalhar como empregada doméstica no castelo de Canar, então todos compartilham seus sonhos e agradecem o Ars por tudo que ele fez, afinal ele literalmente mudou a vida de todos ali, mas ao ouvir isso, Ars diz que não os ajuda sozinho, pois Charlotte continua mandando a maior parte do seu salário para o orfanato, nisso eles agradecem ela também, e voltando para o orfanato, Charlotte nota que a melhor coisa que eles fizeram foi deixar as crianças por ali, e Ars afirma que mesmo o Lamberg sendo um lugar muito bonito e bom de se viver, os órfãos terão mais oportunidade se ficarem em uma cidade grande, e no meio da conversa Alicia vai até eles, e diz que estava no castelo de Canar com seu pai, até que ficou sabendo que eles estavam por ali, e resolveu ir vê-los, e ao ver ela, Ars fica completamente em choque, afinal eles não se veem há muito tempo, e Alicia por sua vez nota que o lugar está carregado de alegria, e associa isso ao Ars, pois em todos os lugares que ele vai, ele transmite essa sensação de felicidade muito forte, e de repente, uma das crianças surge o vestido dela, e ao invés de ficar sangrada, ela decide brincar com as crianças também, e após isso eles voltam a falar sobre os assuntos relacionados à guerra, e Ars diz que pediu ao Ritz para o colocar em contato com o grupo de mercenários, denominado como sombras, e caso eles topem se encontrar com Ars, ele está disposto a negociar um serviço com eles, nisso Alicia pede para poder acompanhá-lo nessa missão, porém Ars se recusa, e diz que isso pode ser muito perigoso, nisso ela o lembra que ele terá sua comitiva, portanto eles estarão seguros, e após ele insistir tanto, Ars decide levá-la com ele, nisso Alicia pede também, para que eles durmam no mesmo quarto, afinal eles têm possibilidade de voltar para casa agora, e de início o garoto sugere arrumar um outro quarto para ela, porém Alicia afirma que não vê problemas em dormir com ele, mas Charlotte começa a entrar no meio, dizendo que Ars irá dormir com ela, e no fim todos decidem dormir juntos, menos Ritz, que sai saindo sem nem querer saber, então no dia seguinte ele vai até eles, e informa que ele recebeu a mensagem dos sombras, nisso eles decidem partir imediatamente, mas antes eles se despedem da senhora e dos órfãos, então um dos garotos volta a agradecer a Charlotte pela sua ajuda, mas diz que talvez eles não estejam ali na próxima vez que ela voltar, no entanto ele garante que dará o seu melhor para seguir com a sua vida, dito isso eles partem em direção às sombras, e no caminho Ars pergunta onde eles irão encontrar os mercenários, nisso Ritz diz que eles já estão os esperando num bar na periferia da cidade, então Ars diz estar surpreso por ele ter conseguido o contato dos mercenários, e Ritz por sua vez explica que conseguiu o contato através de um membro do seu antigo grupo, e por falar em grupos de mercenário, Ritz afirma que cada um deles possui uma função própria, no caso do seu grupo eles eram adequados principalmente para combater a linha de frente, e no caso dos sombras eles são mais adequados para trabalhos que requerem pessoas mais discretas, e em meio às suas táticas há desde espionagens a assassinatos, nisso Ars se sente um pouco mais intimidado com as sombras, e quanto ao Ritz ele demonstra também estar preocupado, afinal ele ouviu rumores sobre o ex-líder ter sido substituído por alguém muito mais jovem, e com isso Ars sugere que Ritz esteja preocupado com a nova equipe dos sombras não ser tão boa, porém Ritz diz que é o completo oposto, afinal o novo líder é extremamente qualificado, portanto a sua preocupação é o fato de que o novo líder só aceita serviços que despertem o seu interesse, e ao ouvir isso Ars se questiona se tudo sairá dentro dos conformes, e logo em seguida ele se lembra que Lumiere está contando com ele, portanto Ars deve dar o seu melhor para fazer que as sombras aceitem o seu serviço, e ao chegar em um local eles são recebidos por três garotas, então o homem vai até eles, e diz que não tem como eles serem atendidos, pois o lugar já está cheio, nisso Ritz fala carinhosamente no ouvido do sujeito, e assim ele consegue desocupar uma mesa para eles, e ao sentarem eles notam que todos ao redor não param de encará-los, porém eles seguem como se nada estivesse acontecendo, enquanto ao Ars ele se lembra que a especialidade dos sombras é coletar informações, portanto eles com certeza investigam seus clientes além dos alvos, e levando isso em consideração, Ars é duas que o líder do bando pode estar ali fora os observando, ao ver o garoto viajando, Charlotte chama a atenção dele, pois o garoto já estava até mesmo ignorando a garçonete, ao ver a garota em questão, Ars sente algo estranho, mas disfarça pedindo um suco, e em seguida ele sai para o banheiro, então ele testa sua habilidade de avaliação em Ritz, e nota que ela está funcionando corretamente, nisso ele estranha o que viu na garçonete, afinal ela estava com 92 pontos de proeza, e 90 pontos de inventividade, e de repente ele é surpreendido pela garçonete, que se revela ser na verdade o líder dos sombras, nisso o líder pergunta ao garoto como ele conseguiu perceber que ele era diferente, e fala que se ele não revelar a verdade, ele pode ir de arrasta, mas no meio dessa confusão, Ritz aparece para salvar o Ars, em seguida Lissa também vai ao local, e diz que o líder das sombras tem a obrigação de aceitar o pedido de Ars, já que o recebeu dessa forma tão rude, porém o líder diz que ainda pode se recusar, afinal seria difícil ele conseguir fazer o seu trabalho, após a sua identidade ter sido revelada, além disso ele garante que é capaz de usar os seus truques, para matar o garoto e fugir dali, nisso Lissa afirma que o líder não teria a menor chance de fazer algo do tipo, pois Ritz está ali justamente para proteger o Ars, e ao se ver encurralado o líder dá uma risada, e se desculpa com todos, porém ele continua querendo a resposta para sua pergunta, sobre como o Ars sabia quem ele era, nisso o garoto explica que tem uma habilidade de avaliação, que o permite perceber as habilidades dos outros, mas ao ouvir isso o líder afirma que precisará de mais alguma prova, para acreditar nele, então o Ars o chama pelo seu nome, Mazak, mas o líder explica que ele já não usa mais esse nome, pois agora ele se chama Fan, mas ainda assim ele reconhece que o poder de Ars é muito assustador, e por ter gostado dele, Fan aceita fazer o serviço que ele pedia, então ele o chama para eles conversarem a sós, mas antes Lissa explica ao Ars, que conseguiu perceber através da reação dele, que a garçonete era o líder, e a partir daí ela discutiu isso com o Ritz, e ele por sua vez optou por segui-lo na hora, nisso Ars agradece Lissa, afinal praticamente ela salvou a sua vida ao fazer isso, e ela pede para ele se manter mais transparente dali em diante, afinal deu muito na cara, então eles param de rolar e vão até Fan, nisso Ars diz que gostaria de descobrir o porquê o domínio perreina não cede, e Fan por sua vez aceita o trabalho normalmente, mas pede três pratas de adiantamento, nisso Ars pergunta quanto tempo ele demorará para investigar o caso, e Fan diz na lata que não precisará de mais do que cinco dias, pois esse tipo de coleta de informações é especialidade do seu bando, e após fecharem negócios com Fan, eles voltam até Charlotte e Russell, e explicam que encontraram o líder das sombras no caminho, o que fez com que eles demorassem mais para voltar, e Lissa informa que Ars já conseguiu fazer com que o líder atendesse seu pedido, lhe Charlotte e Russell ficam irritados, pois queriam ter participado da negociação junto com eles, então Fan vai até eles lhe servir mais comida, e ao vê-lo Ars fica impressionado, afinal o líder atua muito bem como mulher, e se não fosse a sua avaliação ele com certeza não saberia que ele é um homem, e após isso ele volta até Fan e pergunta pelos outros membros do grupo dele, nisso Fan diz que eles ainda estão em serviços, afinal as investigações exigem muito trabalho, e ao ver isso Ars nota que ele tem toda razão, e pergunta quem foi o responsável por fazer a investigação do seu pedido, então Fan deixa claro que fez tudo sozinho, afinal ele se interessou muito pelo caso dele, nisso Ars atribui o cargo dele de membro proeminente das sombras, as suas habilidades, pois apenas isso explica o porque dele ser o chefe, mesmo tendo uma pontuação medíocre em liderança, e quanto ao Fan ele decide ir direto ao assunto principal, e afirma que a investigação foi um sucesso, devido ao fato dele ter ido resolver as coisas pessoalmente, porém Ars continua na dúvida de como ele resolver esse problema tão rápido, e Fan por sua vez decide ficar quieto, para não divulgar os seus segredos comerciais, dito isso ele afirma ser capaz de explicar o porquê o destino de Perreina, não fica ao lado de Coran, afinal o Fan conseguiu colocar as mãos em algo muito precioso, nisso ele entrega a folha de um manuscrito ao Ars, e Ritz nota que aquele papel contém as assinaturas, e os selos dos nobres que se aliaram ao Vazmark, portanto ele sugere que todos aqueles que assinaram o documento, tenham uma cópia consigo, e quanto ao Ars ele nota que há a assinatura, e o selo de Perreina naquela folha, porém ao chegar em um dos símbolos, ele não o reconhece, então Ritz deduz que aquele selo seja o representante do domínio Massa, que está localizado ao oeste, e além disso o local também é conhecido por ser muito populoso, e ter uma das maiores inventarias do continente, assim como a capital de Myrssian, Arkand, portanto o domínio Massa será um excelente aliado, para quem quer ficar do lado dele, e felizmente Massa escolheu Coran, assim como a Casa Louvent, e justamente por isso Ritz estranha o fato, de haver a marca de Massa, e uma promessa de apoio ao Vazmark, portanto se aquele documento de fato for real, o domínio de Massa estaria o extraindo, e ao ouvir isso, Ars se questiona, do porquê eles fariam algo do tipo, e Ritz afirma que mesmo se eles invadirem Perreina, o domínio Massa ainda conseguiria mobilizar e minar o cerco deles, e na pior das hipóteses, eles poderão acabar mortos, e isso Ars nota que se algo do tipo acontecer, o Vazmark ficará na vantagem, e quanto a Perreina, eles certamente assumiram que ficar ao lado de Coran, é o mesmo que perder, portanto, isso explica o porquê deles não cederem, então Ritz pede para a fã confirmar se esse pacto é mesmo genuíno, afinal, obter um documento com esse nível de importância não é algo fácil de se fazer, porém fã afirma que não compartilha seus métodos com ninguém, incluindo seus próprios parceiros de maior confiança, no entanto, ele afirma que encontrou esse documento no castelo de Perreina, onde o chefe mora, nisso Ritz entende o ponto dele, e se desculpa por demonstrar tanta desconfiança, e quanto ao fã, ele finaliza a sua investigação ali, nisso, Ars fica encantado com o quão hábil ele é, afinal, o fã foi capaz de adquirir um item extremamente valioso em um tempo tão curto, e além disso, ele admira a habilidade dele em conseguir se disfarçar de mulher com tanta maestria, pois isso o torna um verdadeiro ninja, e ao se distrair com toda a sua empolgação, Ars se lembra, que ainda precisa terminar de pagar o serviço de fã, porém, ele diz que o garoto pode continuar com o seu dinheiro, como forma de compensá-lo pela indelicadeza daquele outro dia, nisso, Ars tenta insistir em pagar, mas fã diz para ele interpretar aquilo, como um pedido de desculpas pelo que aconteceu anteriormente, então o garoto aceita fazer as coisas do jeito dele, mas diz que irá pagar a mais nos próximos trabalhos que eles fizerem juntos, E tendo resolvido toda a situação, Ars diz ao Reeds que eles devem informar Lumière sobre a traição de Massa imediatamente, então eles vão até o castelo de Canar entregar o documento, e deixam todos cientes do incidente envolvendo a traição do domínio Massa, e levando em consideração a veracidade daquele domínio, Lumière acredita que será muito difícil colocar Perreina ao lado dele, de nisso ele pede para Menas levar aquele papel para a Tuberquista, e com Lumière imediatamente, e conta o trabalho de Ars, Lumière o elogia, afinal, se não fosse pelo garoto, eles estariam correndo perigo a essas horas, mas ouvir isso, Ars o corrige, dizendo que foi um líder mercenário que foi responsável por fazer todo o trabalho prático, nisso Lumière afirma que eles devem consultar com o Run imediatamente, e para isso ele precisará da ajuda de Ars, e no meio da conversa, Menas o interrompe para informá-lo sobre algo errado com aquele documento de pacto, no caso, a assinatura e o selo de Massa estão esquisitos, dito isso, ele explica que o selo do chefe de Massa, é um círculo dentro de um hexágono, e possui um pentagrama desenhado dentro desse círculo, mas ele pede para eles compararem o selo original, e o que está escrito no documento de pacto, e fazendo isso, eles notam vários erros quase imperceptíveis no selo, porém, Menas diz que os outros selos aparentemente são verídicos, nisso Lumière sugere que Perreina tenha sido enganada, ao achar que Massa teria o extraído, e com isso decidiram ficar do lado de Vazmark, então todos se surpreendem com o quão bons são os olhos de Menas, com detalhes tão pequenos, nisso Ars usa sua avaliação nele, mas não consegue ver as habilidades especiais, que Menas pudesse ter devido a limitação do uso da sua habilidade, e feito isso ele pergunta o porquê deles estarem carregando, uma mentira tão facilmente desmentível como essa, e Reed sugere que eles estivessem apenas querendo ganhar tempo, pois se a casa Loven te atacasse Perreina, eles certamente iriam tentar reagir, portanto, eles iriam usar Perreina por um tempo determinado, e levando essas informações em consideração, Lumière deduz que o verdadeiro interesse deles, são as pedras mágicas de explosão, nisso Ars pergunta sobre essas tais pedras, e Lumière informa que essas pedras mágicas são muito valiosas, e só são encontradas em Perreina, e em mais outros três distritos, e quando refinadas, as pedras mágicas de explosão permitem o uso de uma magia poderosa, que pode ser usada para fazer armas ainda mais fortes, nisso Ars entende todo o plano do Vashmark, e consiste em arranjar o máximo que ele conseguir essas pedras, portanto, Russell afirma que a pior decisão que eles poderiam tomar nesse momento, seria atacar Perreina, pois fazendo isso, eles estariam jogando o jogo a favor do Vashmark, afinal, a aliança que eles poderiam ter com Perreina, iria por água abaixo, caso eles comecem um confronto, Dito isso, Russell acredita que a melhor opção seria contar a verdade para Perreina, e reconquistá-lo, porém Lumière explica que eles já enviaram alguns mensageiros para o local, e todos foram rejeitados pelo domínio, então Ars decide ir pessoalmente conversar com o chefe de Perreina, e explicar que Lamberg deseja se juntar ao lado do Vashmark, e como o massa é uma grande potência, Ars afirma que Lumière também pretende se juntar a Vashmark, e ouvir isso, o chefe de Perreina elogia a decisão certa de Ars, dizendo que o garoto sabe bem como agia, Dito isso, eles decidem abrir o jogo com o Vashmark, afinal, eles já descobriram tudo através do documento do pacto, e agora nada os impede de aceitá-los como aliados ao lado do Vashmark, mas antes, Ars pergunta se o documento do pacto é realmente verdadeiro, então o chefe afirma que recebeu o documento diretamente do Vashmark, portanto, ele pode confirmar a sua autenticidade, então Ars pergunta por que massa trairia Kauran, mesmo os dois tendo sido aliados esse tempo todo, e o chefe explica que em uma guerra isso ocorre muito, pois alguns reinos traem seus aliados para garantir a posição de vitória na guerra, porém Ars o lembra que tal traição faria com que massa ficasse cercado, então o garoto pergunta se ele conhece o verdadeiro motivo para se aliar ao Vashmark, afinal, para Ars, se aliar a alguém sem saber as suas verdadeiras intenções, seria algo muito perigoso, e ouvir isso, o chefe de Perreina se enfurece, e diz que Ars está mentindo sobre a sua proposta de se aliar ao Vashmark, com o único intuito de ter uma audiência com o domínio Perreina, nisso ele manda suas guardas prenderem Ars, porém Ritz intercepta o sujeito, e o garoto deixa claro que não está ali para brigar, então Ars decide apresentar o próprio chefe de massa a ele, pois assim o chefe de Perreina poderá tirar todas as suas dúvidas, e voltando um pouco ao passado, Russell sugere que eles busquem por alguma prova de que o pacto é falso, e a melhor forma de conseguir isso é enviando o suposto documento de pacto para massa, que ao ver aquilo fica irritado na hora, e afirma que nunca assinou aquele documento na vida, nisso Ars diz que o Vashmark provavelmente falsificou esse documento para enganar o domínio Perreina, portanto ele tem a ideia de fingir uma proposta de aliança ao Vashmark também, para que assim ele consiga alcançar Perreina e revelar toda a verdade, nisso o chefe de massa se indigna ao ponto de querer entrar Perreina pessoalmente, para desmentir essa história, e voltando ao presente, massa finalmente tem a chance de desmentir esse pacto falso, e afirma que seguirá apoiando o Koran até o fim da sua vida, de ato isso ele pergunta para o chefe de Perreina se ele continuará apoiando o Vashmark, mesmo com essas circunstâncias, e Perreina por sua vez decide voltar com seu apoio para Koran, caso eles ainda o aceitem, então o massa lembra que ele caiu nessa armadilha do pacto, que por sinal era muito amadora, portanto ele tira suas mãos dessa responsabilidade, e diz para Ars decidir o que fazer de agora em diante, já que foi ele quem alertou sobre essa falsificação, nisso o garoto afirma que o chefe de Perreina realmente agiu de uma forma imprudente, porém ele decide fazer vista grossa para esses erros, afinal todos nós nos enganamos em algum momento, então Ars sugere que eles voltem a ser aliados, e quanto ao chefe de Perreina ele agradece a compaixão do garoto, e promete dar o melhor de si dali pra frente, feito tudo isso, o chefe de massa decide ir embora, e pede que eles avisem Lumière sobre a resolução do problema, nisso Ars o agradece por ter ido até o domínio Perreina com eles, porém Ars afirma que é ele quem deve agradecer, pois Ars não só percebeu esse movimento do inimigo, como resolveu o problema sem derramar uma única gueta de sangue, e após tudo isso, Ars vai até o túmulo de seu pai, para lhe contar a resolução de mais um problema, até que de repente Ritz vai até ele e comenta sobre o clima estar começando a esfriar, e durante a conversa ele sente o garoto preocupado com algo, porém Ars desconversa dizendo que não é nada demais, pois ele quer apenas se tornar um lorde tão bom quanto os chefes de massa e Perreina, nisso Ritz afirma que o garoto ainda pode contar com eles, pois eles farão de tudo para protegê-lo, e Ars ficará responsável apenas por tomar as decisões que julgar como certas, e de repente Lumiere aparece por lá também, e diz que Coran quer conhecer o Ars, mas ouvir isso, o garoto acredita que esteja acontecendo algum engano, afinal ele se sente indigno de conhecer uma pessoa tão importante como Coran, nisso Lumiere explica que ele contou sobre o que aconteceu recentemente, e por isso Coran começou a ficar interessado em Ars, então ele decide se preparar mentalmente para esse dia, porém Lumiere afirma que esse dia é hoje e agora, pois ele foi lá justamente para buscá-lo, nisso Ritz e Russell incentivam ele, dizendo que essa é a chance dele de ascender ao mundo, então Ars decide acompanhar Lumiere nessa nova viagem, por livre e espontânea pressão, e galera, isso daqui está ficando bom, e eu quero muito ver o próximo episódio, deixa o like, se inscreve que eu vou trazer aqui para vocês, provavelmente domingo, ou se não aguardaria depois, mas eu vou trazer, vejo vocês lá, fui!